Olá pessoal, bom dia! Conseguem me escutar bem? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, se o pessoal consegue me escutar e consegue me ver. Estou conseguindo ver o comentário aqui, da Juliane, do Maicon, da Ana Beatriz. Ah, consegue sim, porque eu estou me vendo aqui no link do aluno agora. Vocês não estão vendo, mas eu estou me vendo na tela. Ah, perfeito. Mas notei que tem um certo atraso aí, esse é um atraso de uns 10 segundos mais ou menos. Ah, perfeito, tá bom. Então, pessoal, bom dia! Sou professor Lúcio de Lógica de Programação. No caso, com vocês, professor de Lógica do 100% EAD, né? Mas também sou professor das disciplinas de Linguagem e Programação, tanto no presencial quanto no EAD. E antigamente, né? Professor de Lógica do presencial também, tá bom? Ok? Bem, pessoal, vamos começar. São 8 e 9, né? Me deu um tempinho para quem estava atraso conseguir chegar, certo? Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Nós temos uma forma de organizar a nossa live para poder ficar bem fácil, os alunos interagirem também, ficar mais fácil de conduzir a live de duas horas. Só compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Ok, está funcionando. Acho que agora estou compartilhando a minha tela. Como eu falei, deve ter um atraso aí, mais ou menos de uns 10 segundos, eu percebi isso. Então, você está me escutando agora, na verdade, eu já falei isso 10 segundos atrás, mais ou menos, tá? Então, vocês estão vendo a minha tela aqui agora. Eu estou visualizando aqui uma turma do 100% EAD. Essa turma aqui do 100% EAD é a ADS1A, mas eu sei que nós temos aqui o ADS1A, o ADS1B, o ADS1C, enfim. Então, os ADS1A que tem um ótimo programação no primeiro semestre estão comigo aqui agora, certo? Bem, aqui nós temos o nosso Classroom, vocês conhecem ele já, é uma novidade para vocês. Aqui nós temos a aba de atividades, ok? E nós temos algumas divisões que vocês já conhecem. O primeiro aqui tem a nossa live, né? Que foi atualizada com um link novo, justamente para comportar o número de alunos que está batendo recordes aí nas lives, está superando o limite do Google Meet, que é 100 alunos atualmente, né? Então, a gente está usando esse link agora do YouTube, ok? Vocês podem perguntar para mim pelo chat. Se por acaso eu não conseguir visualizar alguma pergunta no chat, que seja em relação com a disciplina, a Mayra está nos acompanhando agora e ela nos ajuda nessa parte a organizar as perguntas, tá bom? Bem, pessoal, em relação ao material de estudo, nós temos aqui um link com conteúdo da disciplina. É claro que eu sei que vocês já viram isso aqui, já começaram as aulas desde o dia 12, né? Já tem duas semanas, mais ou menos. Então, se todo mundo já acessou esse link aqui, é importante que você sempre leia o material antes da live, porque a live não é aula, né? Até porque não faz sentido um curso que é um curso EAD que tenha aula como fosse um curso presencial. Seria estranho, né? Então, na verdade, esse é um recurso da Faculdade Impacta, que muitas faculdades não têm, que é uma live, mais ou menos, a cada semana, a cada 15 dias, para poder reforçar alguns pontos do material. Isso é um bônus do curso EAD da Faculdade Impacta, né? Em muitas faculdades, o EAD quase não tem contato com o professor mesmo, ok? Então, aqui nós temos o nosso material. Aqui tem o roteiro de estudo. Eu imagino também que todo mundo já tenha lido esse roteiro de estudo, porque se você não leu, tem alguns detalhes muito importantes que você deixou de conhecer. Eu só vou abrir aqui rapidamente, para poder mostrar a capa, e para constar também na gravação. Lembrando que essa live vai ser disponibilizada depois para vocês no nosso link da live, ok? Então, aqui nós temos o roteiro de estudos. Aqui o roteiro de estudo tem uma bem resumida, né? Alguns pontos principais, por exemplo, o planejamento da nossa disciplina, o cronograma das atividades, a avaliação oficial. E eu só queria ressaltar que todo o material, todo o conteúdo criado nessa disciplina, foi feito pelo professor Gilberto. Quem é o professor Gilberto? Bem, se você clicar aqui em conteúdo da disciplina, você vai acessar o site de loja de prenovação, certo? Que é esse aqui. O professor Gilberto é o que aparece nessa foto. Então, todo o material didático, as questões das ACs, a prova que vocês farão no final do semestre, antes de semestre aqui, foram conteúdos desenvolvidos do professor Gilberto, professor conteudista de lógica, tá? Eu e também as tutoras, os tutores, nós respondemos dúvidas para vocês, quando vocês perguntam lá no class, seguindo o procedimento que está descrito lá, que tem o tópico sobre perguntas de cada unidade, e conduzimos as lives. Mas o material, de novo, é do professor Gilberto, tá bom? Não sei se alguém perguntou alguma coisa por enquanto. Eu acho que por enquanto não, né? Acho que por enquanto nenhuma pergunta. Mas está agonitando aqui. Perfeito. Fora isso, conteúdo da disciplina e o roteiro de estudos, nós temos aqui, como eu falei, um tópico para dúvidas. Então, caso você tenha alguma dúvida que você não consiga sanar, né, sozinho, você pode perguntar aqui de acordo com a dúvida se encaixa em qual unidade. Na unidade 1, pergunta aqui na unidade 1. Se for unidade 2, você pergunta aqui na unidade 2. É muito importante manter essa organização. Porque se você perguntar em qualquer lugar, por exemplo, do Classroom, né, de repente é uma dúvida sobre o capítulo 3, e você colocou isso num e-mail ou em alguma parte aqui do Classroom, que não é a parte de dúvidas. Fica mais complicado de achar a sua pergunta, né? E aí, se é mais difícil de achar, é com certeza, consequentemente, mais difícil para responder. Certo? Então, a ideia é o quê? Verifica qualquer dúvida, o que é relacionado, e coloca aqui na unidade correta, tá bom? A atividade contínua 1 de vocês já foi liberada desde o dia 12 de abril. Então, aqui nós temos já 45 alunos que entregaram. entregaram, isso do ADS1A, né? 45 alunos que já entregaram e 95 que ainda não entregaram. É claro que tem um tempo ainda, se eu ficar aqui em ver a atividade, eu vejo a data limite da entrega, né? A data limite da entrega aqui, acho que está dia 2 de maio, né? Vamos conferir aqui. Está carregando aqui ainda. Acho que do dia 12 até o dia... Vou carregar aqui até o dia 2 de maio, se não me engano. Um pouquinho lento para carregar aqui agora. Aqui, agora carregou. 2 de maio até as 11h59. É claro, pessoal, que... Eu sempre falo com meus alunos, né? Você não vai querer arriscar de entregar exatamente no último dia, né? Se você fizer isso, você está assumindo o risco de, por exemplo, a sua energia acabar, a sua conexão de internet falhar, de repente alguma indisposição, pode acontecer com você no dia. Reparem que esses prazos são muito longos. Os prazos das ACs são muito mais longos do que eles precisariam ser. Mas por que isso é feito? Não é porque a atividade é difícil. Quem já fez, vem com a atividade tranquila, né? A questão é que se acontecer algum imprevisto, esse imprevisto pode ser sanado. Mas lembre-se que é a responsabilidade do aluno controlar o prazo. Se o aluno tentou entregar, por exemplo, esse sábado, que é o dia 24, e aconteceu algum problema, tudo bem, ele tem o dia 25. Ah, não, mas aconteceu de novo o plano de 25. Tem o 26, tem o 27, tem o 28, tem um prazo muito longo. Pro aluno planejar um plano B aí, né? Agora, se ele chegou pra dia 2, aconteceu algum problema e não conseguiu entregar, infelizmente, ele assumiu esse risco de tentar entregar no último dia. E aí, assumindo esse risco, as consequências também ele assumiu. Quando a gente assume um risco, a gente tá assumindo as consequências também, certo? Então, quem não entregou, tem mais bastante tempo aí ainda, mas não deixe pra entregar no dia. Não vale a pena. Estatisticamente, você tem grande chance de não conseguir entregar, porque pode dar algum problema no seu equipamento, na sua casa, ou com você. Tá bom? Pessoal, em relação a isso, alguém tem alguma dúvida? Não? Eu estou usando esses minutos iniciais aqui, justamente pra poder sanar essas duas que é o nosso primeiro encontro, né? A professora Andréia Guzmão, ela divide comigo a parte das lives dessa disciplina, e ela vai estar com vocês, não semana que vem, porque semana que vem é feriado, o nosso programa, certo? Mas na próxima semana. Então, possivelmente, a professora Andréia não irá falar sobre isso com vocês, porque nós já falamos isso na primeira live, ok? Então, é importante que a primeira live seja uma live de alinhamento em relação a essas coisas, ok? Pamela, você perguntou quantas tentativas vocês têm, né? Bem, quem configurou foi o professor Gilberto, mas é um padrão da faculdade, que isso aqui seja apenas uma vez. Então, você pode até abrir o formulário ali, mas, se eu não me engano, quando você abre o formulário, ele não te obriga a responder na hora, eu tenho quase certeza, não sei se a Maíra pode confirmar para a gente, mas assim que você enviou a resposta, tem um botão de enviar a resposta, está enviado, certo? Então, enviou, está enviado, certo? O que eu acho que pode acontecer, que geralmente é o que nós fazemos, é você abrir o formulário, conseguir ler as perguntas, você vai lá e salva as perguntas em algum lugar, tira um print screen, por exemplo, e tenta resolver tranquilamente, sei lá, uma a cada meia hora, né? E aí, depois, quando você tem todas as respostas, você vai lá no formulário e resolve, tá bom? Mas, o que eu já vi, podia ver isso há semanas atrás, né? É uma C bastante tranquila, tá? É muito mais tranquila do que seria, por exemplo, talvez você fazendo uma prova de programação, algo nesse sentido. Ok? Tudo bem? Alguém perguntou mais alguma coisa aqui? Ó, a Andressa já confirmou para a gente, dá para acessar sem entregar sim. Perfeito! A Andressa já confirmou para a gente. Legal! Ok? Não sei se alguém perguntou mais alguma coisa aqui, eu acho que não, né? Porque aqui é só questões mais administrativas de e-mail, né? Tem que ser visto com a secretaria, ou com a equipe do EAD. Acho que dá disciplina, nada por enquanto, né? Então, legal, pessoal. Eu vou parar de compartilhar a minha câmera agora, eu vou compartilhar só a tela para a gente focar no conteúdo mesmo. Então, eu vou parar aqui. Minha câmera desligada. E agora, vamos acessar o nosso primeiro capítulo, que não tem bastante coisa para eu falar em duas horas, né? Então, vamos lá. Vou fechar aqui o roteiro para estudo. E aqui, eu quero acessar com vocês a unidade 1. A unidade 1, ela tem três capítulos, certo? Assim como a unidade 2 tem mais três, a três mais três e a quatro mais três. Então, são doze capítulos no total, certo? Eu quero discutir com vocês hoje o 1, o 2 e o 3. Eu vou abrir para perguntas no final da live. Nossa live acaba às 10 horas, né? Quando for mais ou menos umas 20 para as 10, algo nesse sentido, né? Nesse formato de 20 minutos mesmo. Eu vou abrir perguntas. Mas, se alguém tiver alguma pergunta no meio dessas explicações, pode perguntar também, tá? Geralmente, eu sempre falo, pessoal, alguma dúvida, eu vou lá no chat da monedinha, tá? Ok, então, vamos abrir o capítulo 1. Acho que eu acabei abrindo o 3, né? Deixa eu abrir o capítulo 1 com vocês, a parte 1. O legal é que, por vocês serem alunos do EAD, você já tem essa clara noção que o material tem que ser lido antes, né? Porque nós não temos aulas, assim, só lives, né? O formato do EAD. Então, eu acho que ninguém deixou de ler esse primeiro capítulo aqui, certo? Então, eu vou abrir aqui com vocês. Nós temos cinco materiais de apoio, muito legal, para refletir. Nós temos os slides que o Sr. Gilberto criou. Temos o áudio da aula, né? Depois que a gente gravar aqui também a live que vai no site. Tem muito material de apoio, né? Mas, para nós, agora, o mais importante aqui é a nossa postilha. Então, eu vou abrir aqui a postila. Está carregando aqui o primeiro texto. Enquanto está carregando, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Tainan, eu vou abrir para perguntas no final da live, e aí nós podemos falar sobre a prova se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Ah, está falando da prova, a prova final. Se vai ser difícil... Tainan, eu achei fácil. Mas aí é uma resposta muito vaga, né? Fácil para quem, né? Eu não cheguei a ver as perguntas da prova, como eu disse, quem elabora foi o Sr. Gilberto. E essa prova era aplicada no Prova Fácil, né? Que é um sistema que ele escolhe as perguntas de acordo com o rol de perguntas que foram cadastradas. E, bem, eu imagino, quando o Sr. Gilberto, inclusive, tem muita experiência em desenvolvimento material, em aulas, que é de acordo com o material que ele criou. Então, eu diria que deve ser uma prova adequada, certo? Mas aí, como eu falei, eu não vi a prova ainda, ok? Agora carregou o texto. Tem uma pessoa já acessando aqui o texto junto comigo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Aqui, acho que em 150. Ok. Deixa eu ver se eu consigo colocar metade da tela e acompanho o chat ao mesmo tempo. Ver se vai ficar uma boa visualização assim. Eu acho que dá para fazer. Ah, legal. Acho que deu. Deu sim. Talvez consigo centralizar aqui o texto agora. Ok. Então, o nosso primeiro texto base de loja de programação. Vocês também têm a disciplina de linguagem de programação. São duas disciplinas muito íntimas uma da outra. Porque para você conseguir desenvolver programas em Python, ou seja, qual for a linguagem, Java, C, Pascal, Delphi, Visual Basic, PHP, né? Qualquer linguagem, você tem que saber como escrever usando os recursos básicos de lógica de programação. Certo? Então, para conseguir fazer isso, tem que aprender lógica de programação. Então, uma coisa que sempre falta nos alunos também é não se engane pensando que o mais importante é aprender uma linguagem. Na verdade, o mais importante é aprender lógica e depois saber aplicar em uma linguagem, que no nosso caso, é a linguagem de programação Python. Ok? Então, esse primeiro capítulo, o resumo aqui dele, né? Nós vamos falar sobre os conceitos básicos envolvidos quando falamos sobre lógica de programação, o que é um algoritmo, o funcionamento de um software, o que é a linguagem de programação, e por fim, falaremos um pouquinho da ferramenta que nós usaremos aqui para escrever algoritmos, que é o fluxograma. Ok? Então, aqui no início do capítulo, tem uma descrição, inclusive uma questão histórica, de onde surgiu a palavra algoritmo. mas, como vocês já leram isso, é claro que eu não vou ficar lendo o texto com vocês na live, não faz o menor sentido. Então, de uma forma rápida, o que é um algoritmo? Um algoritmo, você pode pensar nele como se fosse um tutorial. Por que um tutorial? Ah, você conhece o tutorial? Não conhece? Você não acessa o YouTube? Está acessando agora, né? Você já viu o tutorial, por exemplo, um tutorial de maquiagem, você já viu um tutorial de como trocar o pneu num carro, você já viu um tutorial de como instalar um jogo, você já viu um tutorial de como fazer um bolo, você já viu um tutorial de como acessar uma live, certo? O que tudo isso aqui tem em comum? Nós temos objetivos que devem ser cumpridos mediante você seguir passos que foram de forma ordenada, logicamente, colocados. Então, o que é um tutorial? Ah, um tutorial é assim, eu quero resolver um problema. Posso encarar como um problema ou eu posso encarar como um objetivo, certo? Então, a maquiagem, qual que seria o problema? Ah, eu quero me maquiar ou eu quero trocar o pneu de um carro. Isso pode ser um problema ou um objetivo, e você tem que encarar isso, certo? E para conseguir cumprir qualquer um desses objetivos aqui, resolver por tantos problemas, eu tenho que seguir uma sequência de passos. E essa sequência de passos tem que ter uma ordem. Por exemplo, para fazer um bolo, né? Vamos pensar aqui no algoritmo de fazer um bolo, um tutorial para fazer um bolo, né? Então, como é que eu faço um bolo? Ah, eu tenho vários passos. Eu posso imaginar que o primeiro passo seria separar os ingredientes. Eu poderia pensar que o segundo passo seria, por exemplo, separar os utensílios domésticos para poder colocar os ingredientes. O terceiro seria, por exemplo, misturar o leite com uma farinha. Eu não sei fazer bolo, viu? Mas a ideia é essa, né? E aí talvez o enésimo passo, né? Fosse colocar a forma no forno a 180 graus. Vou fazer bolo aí. Não é minha especialidade, não. Vai ser fazer ovo frito e fazer miújo. Então, 180 graus. Durante uns 30 minutos, algo assim. E aí, no final, fazendo isso, seguindo esses passos, eu consegui chegar no meu objetivo, certo? Eu consegui resolver o meu problema, certo? Isso aqui é um tutorial? Sim. Isso aqui é um algoritmo. Então, o que é um algoritmo de forma bem direta agora? Um algoritmo é uma sequência de passos ordenados de forma lógica para que eu consiga resolver um problema. É isso. Tem definições que são mais abrangentes e outras que são mais simplificadas, ok? Mas se estiver bem claro isso, um algoritmo é apenas uma forma de você conseguir resolver um problema seguindo passos que foram ordenados logicamente, já está muito bom para início, ok? Imagino que todo mundo já tem essa noção quando leu a apostila, certo? E aí, eu conto para vocês assim, ó, pessoal, tá bom, mas se eu colocar esse passo 2 lá no final, depois de colocar a forma no forno, isso aqui é um algoritmo de fato para poder conseguir construir um bolo? Não, não é, né? Porque os passos não estão ordenados de uma forma lógica para que eu consiga construir o meu bolo, certo? Ok? Então, de novo, lógica de programação está muito preocupada com a ideia de fazer algoritmos, só que são algoritmos que vão ser aplicados para construir programas. Reparem que esse aqui é um algoritmo, deixa eu voltar para a versão anterior, né? Que o passo 2 estava no lugar certo. Esse aqui é um algoritmo que não vai ser executado em um computador. Então, a palavra algoritmo, por mais que hoje em dia seja muito comum estar na mídia, isso, né? Algoritmo do banco, algoritmo da televisão, da emissora, né? O algoritmo, ele vem muito antes do computador. Então, o nosso foco aqui são algoritmos que serão executados em computador, mas nem todo algoritmo vai se transformar em um programa de computador. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Legal? Ok? E aí nós vamos... Aqui tem algumas partes que são escritas aqui da apostila que vocês já leram, então não tem muito que eu explicar aqui, são mais definições para vocês entenderem, né? E aqui um desenho, sim, vale a pena entrar um pouco mais de detalhe, né? Aqui nós temos um esquema genérico de funcionamento para qualquer algoritmo, né? Então, os algoritmos, eles têm entrada, seria aquilo que você tem que fornecer algoritmo que vem do mundo externo. No caso de um bolo, para fazer um bolo, você poderia imaginar com uma entrada, talvez, os ingredientes, né? Para que o algoritmo consiga processar esses ingredientes e gerar uma saída. No caso do bolo, a saída seria o próprio bolo, certo? Agora, pensando, por exemplo, no Google Maps. O que funciona no Google Maps? Bem, tem algumas funcionalidades diferentes ali, mas, essencialmente, você coloca um ponto A e um ponto B e o Google Maps te mostra a rota que você tem que seguir para partir do ponto A e chegar no ponto B. Então, eu posso pensar nisso como um algoritmo, né? E aí, eu tenho como entrada o quê? Ah, eu tenho qual que é o ponto A e o ponto B. Isso é a entrada do meu algoritmo lá no programa do Google Maps. Ele processa aquelas entradas que você deu, a origem e o destino e depois de processar, ele te mostra como saída a rota que você tem que fazer. É bem simples de entender essa analogia porque, de fato, é isso que acontece. O que acontece mesmo que eu estou omitindo aqui propositalmente é que dentro de um algoritmo eu posso ter outros algoritmos. Só que aí não é o momento agora que a gente fala sobre isso, né? Mas eu posso ter sub-algoritmos também. Ok? Bem, e agora aqui no capítulo 1 tem uma parte que fala sobre o funcionamento de um software, né? Então, vamos só ler esse trechinho aqui rapidamente para eu discutir com vocês sobre isso, tá? Então, de uma forma simplificada, um software para funcionar precisa de um ambiente chamado sistema digital. Então, o sistema digital é composto minimamente, então, a gente está simplificando aqui muita coisa, por uma unidade de processamento de instruções, uma UCP. Eu posso falar de CPU, que é a central de processamento unitário, tem uma forma de se chamar isso aqui, né? Ou seja, uma UCP de uma memória volátil, que é a memória RAM, e dispositivos de entrada e saída. E as informações que estão dentro de um sistema digital são formadas só de zeros e muitos, né? Então, quando eu falo de computador, aí pensando mais no nível de hardware, o que é o hardware? O hardware é a parte física do computador, né? O mouse, o teclado, o pedipede, o processador, a memória, aquilo que você consegue tocar, né? Então, quando eu penso em termos de hardware, como é que isso é processado no hardware, na verdade, tudo é feito na base de base binária. Então, qualquer instrução que você escreve em uma linguagem de cramação, vai chegar um momento que ela vai ser convertida para isso daqui. Como vocês estão estudando Python, inclusive, material, eu já escreviu para vocês, já, né? Então, você já virou a instrução print, por exemplo. Print, bom dia, certo? isso aqui se escreveu em Python, mas internamente, quando você for executar isso no computador, você não faz essa parte, quem faz o computador sozinho, ele vai transformar esse bom dia, por exemplo, em algo assim. Então, uma única instrução em Python pode se transformar em algo assim. Ok? Imagine se você, programador, tivesse que programar direto dessa forma, seria bastante complicado, né? É possível? É. É o nosso foco do curso? Com certeza que não. Ok? Certo? Tranquilo? Legal. Então, nós falamos que o software é um conjunto de instruções para o processador ficar armazenando a memória. Perdão. Ele é um conjunto de instruções para o processador que fica armazenado na memória. Então, quando eu crio um programa em Python, por exemplo, quando eu escrevo só aqui em Python, deixa eu ver aqui o Python rapidamente, para vocês dar novidades daqui, então, acho que não vale a pena esconder, por enquanto, né? Dá para demonstrar mesmo. Quando você escreve isso aqui em Python, por exemplo, print bom dia, isso aqui ainda não é um programa, né? Nós costumamos falar que é um programa que fica uma forma mais fácil de não perceber de cara qual que é o nosso objetivo, mas isso aqui é só um código-fonte, certo? E por ser um código-fonte, eu posso alterar, posso criar, posso mexer. Quando eu coloco esse código-fonte em execução, vou salvar o primeiro-trabalho, chamar isso aqui de primeiro-programa, quando eu coloco ele em execução, aí sim, eu posso dizer que ele é um programa, tá? De novo, eu estou simplificando muitas coisas aqui, ok? Eu estou evitando alguns termos que são usados na área, mas são mais avançados, mas a ideia inicial é essa. Então, aqui atrás nós temos o código-fonte, e aqui nós temos o nosso programa que já foi executado, inclusive já parou, né? Então, lembrando que a Pamela perguntou, né? O idle, Pamela, ele é composto por dois módulos. Então, o idle, como nós instalamos o Python, ele tem um módulo shell, também chamado de interpretador interativo, que é isso que eu estou agora movimentando pela tela, e eu consigo fazer testes direto no idle, né? Eu posso escrever instruções, fazer cálculos, né? Isso aqui é a shell. E, de um outro módulo, que é esse módulo editor, eu consigo construir os programas em si, e depois salvar arquivos, código-fonte, e depois executar várias vezes quando eu quiser, ok? Isso, inclusive, está na apostila capítulo 2 de linguagem de programação. Como é que eu sei isso? Porque eu escrevi essa apostila de linguagem junto com o professor Rafael Máximo, certo? Eu não escrevi o material de lógica, mas escrevi o material de linguagem. Então, está lá no capítulo 2, lá está bem explicadinho, mas em resumo é isso. Tá bom, Pâmela? Um, eu construo programas de fato. O outro, eu uso mais para poder testar programas e para executar programas que foram criados no editor. Certo, Pâmela? Tranquilo? Ok? Certo? Ok, né? Então, legal. Bem, então, esse conjunto de instruções fazem o seguinte, basicamente, né? Ele obtém dados de algum dispositivo de entrada, um teclado, um mouse, um HD, uma placa de rede e armazena a memória. Certo? Com as informações da memória, ele efetua cálculos. Esse efetuar cálculos é o processamento que nós falamos. Ok? E depois que nós temos dados da entrada, processamos esses dados, nós geramos saídas de acordo com as entradas. Essa aqui é aquela forma que nós mostramos aqui agora há pouco nessa figura. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, lembrando que a live de linguagem começa daqui a pouco, tá? Estou vendo que a nossa está perguntando bastante sobre linguagem, né? Eu respondi uma dúvida ou outra que a gente acabou usando aqui na de lógica, mas a de linguagem nós começamos às 10h30, tá bom? Aí lá nós focamos mesmo na frente de linguagem e programação. Ok? Quando for uma dúvida assim que é mais fácil de responder, eu respondo aqui mesmo. Não tem problema. Tá bom? Ok? Acho que a Regiane perguntou alguma coisa aqui no chat. Ela falou que em se desse fundamental a gente pronuncia com interpretação de textos. Regiane, olha, eu não sou especialista nessa parte de interpretação de texto, né? Mas o que eu posso dizer pra você, o que ajuda bastante é fazer muito exercício. Por quê? Quanto mais você faz exercício, mais você se acostuma com o estilo de enunciado, né? Cada disciplina tem um estilo de enunciado. Química tem um, física tem outro, matemática tem outro, computação tem outra, programação. Então, quanto mais você vê e resolve, mais você se acostuma com aquele estilo. Então, fica muito mais fácil conforme o tempo vai passando e você vai se acostumando fazendo exercício. Ok? Certo? Otávio, nós usaremos aqui em lógica e em linguagem o idle, tá bom? Ah, Pamela, fica tranquilo. Você falou, desculpa, por causa que você me perguntou sobre o Python antes, fica tranquilo. O que vocês me perguntarem e eu achar que é conveniente falar na live de lógica, eu falo o que não for, eu falo o que a gente fala depois, eu aviso o que a gente fala depois antes de linguagem, tá bom? Não tem problema não. Ok? Legal. Aqui nós temos uma imagem com os componentes principais que nós falamos acima, né? Então, aqui nós temos uma central de processamento, nós temos aqui a memória RAM, a memória principal, e aqui alguns dispositivos de entrada e saída. O nosso foco aqui na disciplina não é discutir a arquitetura de computadores. Então, nós não vamos ficar abordando isso com detalhes, né? Isso aqui é só uma imagem para dar uma ideia, né? Quando for que é um software, eu vou ter que lidar com a parte da memória, com o processamento, né? E com a parte de entrada e saída. Ok? Se alguém por acaso ainda tem dúvida sobre a entrada e saída, você pode pensar que em termos de um smartphone, a entrada será o quê? Ah, no smartphone, por exemplo, nós podemos pegar a entrada como se fosse a parte do touchscreen da tela, né? Então, o touchscreen é a entrada. Olha só que curioso, o smartphone, se você entregasse o smartphone para uma pessoa há 50 anos atrás, que mesmo que ela tenha contato com computadores, ela ia achar um pouco estranho, porque a entrada de um smartphone é o touchscreen, que é aquilo que ele consegue obter dados do mundo externo para acionar alguma coisa entre o smartphone. Só que o dispositivo de saída no smartphone também é a tela. Só que não é a parte do touchscreen, é a parte que você vê as imagens. Curioso, né? Para nós é muito natural mexer com o smartphone hoje em dia, mas antigamente não era, porque tinha essa separação clara de entrada e saída. Aqui, a entrada e saída parece que é a mesma coisa, mas não é, né? A parte do touchscreen é a entrada e a parte da tela que monta as imagens é a saída, ok? Em termos de um notebook, a entrada poderia ser um teclado, poderia ser o touchpad, o mouse, tem um mouse aqui, né? Ligado no notebook pode ser o mouse, e a parte de saída seria aqui a nossa tela, por exemplo, ok? Pensando numa multifuncional, a entrada poderia ser o scanner da multifuncional, porque a gente consegue colocar alguma coisa que é do mundo externo, uma folha, por exemplo, e passar ela para dentro do computador, certo? Então, é uma entrada. O que seria a saída na impressora? A parte que ela imprime mesmo, né? Na multifuncional. A parte impressora dela, que a gente consegue ter alguma coisa que está dentro do computador e externalizá-la, né? Ou para um papel, por exemplo, uma impressão de um boleto. Ok? Legal? Aqui nós já falamos sobre isso, vou ser um pouco mais breve, aqui nós temos um exemplo, né? Um programinha que foi escrito em uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Fica estranho para quem nunca ouviu, porque é muito comum os termos alto nível e baixo nível. Então, se alguém escuta isso fora do contexto, pensa que baixo nível é uma coisa inferior ao alto nível, né? Não é. Quando a gente fala uma linguagem de alto nível, é uma linguagem que eu escrevo de uma forma que ela é mais próxima do que o ser humano falaria, do que o que a máquina falaria. Porque a máquina só fala 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. É isso que ela consegue entender. E o ser humano fica muito difícil falar sobre 0 e 1, 0 e 1 para expressar alguma coisa. Então, em Python, por exemplo, que é uma linguagem de altíssimo nível, né? A gente coloca assim, ó, imprima bom dia. Isso aqui é muito claro para um ser humano. Isso que é uma linguagem de alto nível, ela está mais próxima do humano do que da máquina. Só que em algum momento, esse código que eu escrevi em Python, por exemplo, não estou falando que aqui está em Python, tá? Que tem uma linguagem qualquer na desenho, né? Mas quando eu escrevi isso na linguagem qualquer, ela passa por um compilador que vai transformar esse código aqui em um código de máquina. E aí, esse bom dia, como eu falei agora há pouco, ele poderia se tornar, por exemplo, uma sequência enorme de 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, tá? Ok? E isso aqui, nós falamos de código de máquina, ok? Então, código de máquina, aí sim, ele é executado no CPU, no seu processador, certo? E aí, o programa foi gerado, né? E gera um resultado aqui. Só que, de novo, isso aqui está bastante simplificado, e no Python, inclusive, funciona de uma forma um pouquinho diferente, porque o Python não é uma linguagem compilada. Então, você escreve aqui o código em Python, por exemplo, e tem um interpretador, ok? Alguém perguntou um pouco isso pra mim aqui no chat, que foi tipo, Andressa, live das 10h30 será com você também? Andressa, a live das 10h30 será comigo e com o professor Rafael. Vai ser uma live compartilhada, inclusive, tem um planejamento pra essa live durar um pouquinho mais. Como é a nossa primeira live de linguagem, e semana que vem é feriado, né? Então, nós planejamos colocar uma live um pouquinho maior, vai ser intercalado. Eu e o professor Rafael, tá bom? Certo? Ixi, agora nós vamos pensar, caramba, eu gostei do professor, legal. Aí alguém falou, putz, eu odiei esse professor, não queria que tivesse ele aqui de novo pela segunda vez, né? Eu espero que seja a primeira opção, né? O pessoal gosta de que esteja na segunda live também, certo? Aqui o Tainan perguntou se a tela touch ela é de entrada e saída ao mesmo tempo. Então, Tainan, o que pode pensar aqui é que a tela do smartphone já tem várias camadas, né? Então, a parte touch é a parte que capta algo do mundo externo e passa para o smartphone. Quando eu toco num ícone, por exemplo, ele captou que meu dedo, que é um artefato externo ao smartphone, né? Entrou em contato para poder disparar uma ação. Então, a parte touch é a entrada. Agora, o que você vê na tela, que é uma outra camada na sua tela, está a parte que você consegue visualizar, aí sim, aqui é a saída, ok? Eu consigo ver o que está dentro do smartphone que foi projetado numa tela para que eu consiga enxergar, ok? Andressa, você perguntou também sobre o link, né? O link, Andressa, já foi colocado. Pelo menos, eu lembro que foi atualizado ontem à noite, né? Então, antes era um link do Google Meet, só que pelo número de alunos, agora tem um link do YouTube aqui também, ok? Certo? Alguém perguntou aqui, então, eu já dou uma dica onde está lá o link, né? A Regina perguntou, professor, faz uma configuração de PC ideal até o fim do curso? Eu já não acho que, não sei se seria o momento, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, como é tranquilo levar o nosso curso aqui com um hardware bem básico, esse notebook que eu estou usando agora é um notebook que tem 11 anos. 11 anos. 11 anos, sofreu um upgrade ano passado, mas também não era tão necessário assim, e já caiu mais cinco vezes no chão. Então, eu acho que uma máquina básica você consegue levar pelo menos aí, comecinho do curso. Talvez lá no final do curso vocês tenham que lidar com o maquiamento um pouco mais avançado, mas para nós no primeiro semestre está ótimo isso aqui, ok? Pessoal, então eu passei aqui para alguns pontos principais, é claro que em duas horas eu não espero falar de tudo com vocês, em duas horas, para te dar uma ideia geral, então eu não vou ficar entendendo alguns assuntos que realmente não são principais no nosso curso, ok? Essa parte aqui é uma parte que não é essencial para entender lógica, aprofundada, para você ter uma ideia de como é que funcionam as coisas, ok? Então vamos lá, vou avançar um pouquinho mais, agora sim é um ponto muito importante da disciplina, ok? muito importante que é a parte de como resolver problemas computacionais e é justamente a parte que a Pamela perguntou em relação a treinar lógica de programação, né? Primeiro, treinar lógica de programação, perdão, mas sumiu aqui, agora estou falando a semana inteira. Aprender lógica de programação você aprende com os conceitos básicos que nós vamos ver aqui nas apostilas, que vocês vão ler em casa, nós vamos discutir nas lives, mas principalmente resolvendo exercícios. Ah, eu resolvi, mas errei. Ótimo, faz parte do processo de aprendizagem. Você vai fazer e vai errar mesmo. Você vai fazer e vai acertar depois. Ah, pessoal, mas eu gastei um dia para resolver um problema de lógica. Eu gastava três às vezes quando eu estava fazendo há 12, 12 anos, não, 15 anos atrás. Meu primeiro curso de programação. Então é normal isso acontecer. Faz parte. Se não aconteceu isso com você, ou você já conhecia a programação antes e para você você não aprendeu quase nada de novo, ou porque você não testou nada. então se isso, se você não teve que passar de um dia para o outro pensando em um problema para resolver, foi algo fora do comum. O comum antes de isso acontecer. Faz parte. Qualquer coisa que você está aprendendo, qualquer coisa, que seja nova, você vai gastar um tempo a mais. Isso faz parte. Não é à toa que a nossa profissão é tão bem remunerada. Porque o nosso papel é resolver problemas. Certo? O nosso papel é esse. Ok? Legal. Vamos lá. A resolução de um problema computacional não envolve simplesmente o ato de programar um computador. Ele é um processo. Sendo que a programação é apenas um dos passos. Então, é muito importante ressaltar isso. Programar não é só escrever em linguagem de programação. Isso é uma das últimas etapas, inclusive. Então, antes de escrever um programa, é preciso entender e pensar a solução do problema. depois desenvolver um projeto, escrever o seu projeto em uma linguagem de programação, por exemplo, e testar a solução encontrada. Ok? Então, uma vez que o algoritmo tenha sido definido, nós podemos simulá-lo com ferramentas como Scratch, Visual G ou Raptor. Ou você pode representar isso em fluxograma ou fazer já que tem uma linguagem de programação. Ok? Então, a nossa disciplina aqui está focada em fluxograma. Para ficar clara essa ideia do fluxograma, que é o próximo tópico, já quero começar dizendo que o fluxograma não é só usado para criar programas de computador. Eu não sei quantas pessoas que estão me ouvindo agora que já trabalharam antes, principalmente na área de helpdesk, service desk. Já fiz um estágio há muitos anos atrás, durante só três meses, porque depois já tinha feito um concurso público e passei no concurso público. Mas fiz um estágio durante três meses numa empresa que tinha um setor de service desk. que é muito próximo ao helpdesk. Tem algumas diferenças conceituais, mas essencialmente era um helpdesk. Serviço remoto, a parte que eu estava. E nós tínhamos fluxogramas. O que seriam os fluxogramas? Ué, você tem algum problema que o cliente ligou falando sobre ele, quer resolver. Então, você segue um passo a passo, mas de forma gráfica, para poder tentar ajudar ao cliente. Então, você vai para a instrução 1, daqui para a instrução 2, daqui para a instrução 3. O Elton acabou de falar. Na área dele, ele usa muito isso daí. Então, a ideia do fluxograma, e é um recurso importante para a gente, é que não fica limitado à programação. É claro que nós temos fluxogramas que são características de programação. Há algumas ideias, mas não é só para isso. Então, uma vez que você aprendeu o fluxograma bem, isso não vai te ajudar só em programação. Ajuda a fazer esquemas gráficos de forma lógica muito mais facilmente. Uma empresa, por exemplo, na área de qualidade, como o nosso colega pôde falar. Ok? Então, o fluxograma é uma forma padronizada e muito eficaz para representar os passos lógicos de um algoritmo. Não só um algoritmo que vai se transformar num programa de computador. Ok? Quais são as vantagens do fluxograma? Bem, clareza, porque a forma como você escreve é quase que universal. Então, se você escreveu em português, inglês, alemão, espanhol, por mais que as palavras que estão nas formas do algoritmo, seja um idioma que você conhece, mas a pessoa pode não conhecer, o fluxo daquele desenho, a esquematização gráfica é universal. Se a pessoa entende o fluxograma, ela vai entender o que você quis dizer. Talvez, não as palavras que você colocou, mas o que deveria acontecer. Ok? Legal? Vamos lá, então. Qual que é a desvantagem? Essa desvantagem aqui, você está dizendo aqui, requer conhecimento prévio de convenções gráficas e dificuldade de fazer correções. Eu não considero isso aqui uma desvantagem. Porque se eu considero isso aqui uma desvantagem, eu estou dizendo para você assim, sabe o alfabeto que você aprendeu, que vai de A até Z? Ele é essencial para você escrever palavras. Acho que ninguém dúvida disso. Certo? E eu posso falar que é uma desvantagem do alfabeto eu ter que decorar as letras do alfabeto? É meio estranho, né? Eu não sei se isso é uma desvantagem, isso é uma necessidade, faz parte do procedimento. Então, para você construir um fluxograma, é óbvio que você tem que conhecer as formas gráficas, né? Então, não considera isso aqui uma desvantagem, não. Ok? Acho que é uma questão de fundamento do recurso que você está usando. O alfabeto tem que aprender as letras. Evidente. Agora, esse segundo ponto, sim, a gente pode dizer que é uma desvantagem porque, como é uma forma gráfica, se você tiver que alterar alguma parte dela, possivelmente, isso vai impactar no restante da forma gráfica, né? Então, se você está fazendo a mão, por exemplo, e tiver que apagar alguma coisa, bem possível, você tem que apagar um pouco mais além daquela coisa em específico. Só que isso é muito facilitado com o uso de ferramentas. Por exemplo, uma ferramenta que é mencionada na apostila, que é o Draw.io, que foi comprado recentemente, né? Pela diagrams.com, né? Então, é um software gratuito, vocês podem usar online, já viram aqui na apostila, inclusive, dá um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, a situação dele. E aí, essa parte de fazer correções, ela é bem reduzida, essa dificuldade. Ok? Certo? Bem, acho que eu não disse que eu fiz uma pergunta, mas uma pergunta para o EAD, Para a equipe do EAD, não para mim. Certo? A Ejane perguntou sobre fluxograma. Ejane, as questões não são o que eu aboro, né? Tanto as questões da prova quanto as questões da cena não são o que eu aboro, mas eu li as questões das questões da cena estão bem claras. Cuidado, né? Não confunda a questão estar clara ou obscura com a questão exigir atenção. São coisas completamente diferentes, né? E em programação, quem está nesse mundo da programação sabe que o nosso papel é prestar muita atenção nos detalhes, né? Se a gente não presta atenção, a gente erra com certeza absoluta, mas faz parte da aprendizagem passar por isso. Tá bom? Ó, pode ter uma dica aqui de fluxograma, né? Ó, legal. Tem uma function chart. Tá? Um fluxo, uma função de fluxograma sequencial ou algo nesse sentido, né? Não conhecia esse nome, Roger. Legal. Bem, e aqui nós temos essas formas gráficas que nós vamos usar aqui na disciplina, tá? Então, algumas vocês já viram, né? Inclusive, em exemplos aqui no capítulo 2, capítulo 3, nós temos a terminação, que é usada no começo no final de qualquer algoritmo que nós montarmos aqui com o fluxograma. Nós temos aqui o processo, que é usado para indicar uma ação. Geralmente, você vai usar essa forma aqui para conseguir fazer atribuição para variáveis. Aqui nós temos o símbolo de decisão, que ele vai aparecer de forma mais evidente na unidade 2. Aqui nós temos a entrada manual, que serve para você colocar algum dado numa variável. E só que esse dado vai ser dado pelo usuário. Ficou redundante, né? Esse dado vai ser dado. Esse dado vai ser fornecido pelo usuário, certo? Então, aqui o usuário está pedindo, esse programa está pedindo para o usuário alguma coisa. Usuário, informe seu nome. Usuário, coloque aqui sua idade, né? Então, a frase não é escrita aqui. Aqui é só feita a leitura. A frase, por exemplo, é escrita aqui, ó. Com essa forma de exibir a tela. Ou, aliás, exibir dados na tela, né? É que vocês são novinhos. Então, acho que vocês não devem ter visto aquele monitor de tubo, né? Mas essa forma aqui reza a lenda, né? Que é essa forma que simboliza justamente um monitor de tubo de perfil. Parece um monitorzinho de perfil. Quem nunca viu um monitor de tubo, não vai saber o que eu estou falando, né? Ok? Quem nasce depois de 2000, possivelmente nem viu o que é um monitor de tubo na vida, certo? Vai ser que as televisões antigas. Ok? O Iago perguntou, professor, bom dia, bom dia, Iago. A entrada manual é considerada uma atribuição de variável? Com certeza, Iago. Só que, cuidado, né? Porque para fazer uma atribuição com um sinal de igual, nós usamos aqui essa forma, no fluxograma. Isso aqui é uma atribuição, com certeza, né? Só que quem dá o valor é o usuário e é bom a gente separar as coisas. Daqui a pouco eu vou fazer com vocês uma conversão, né? uma tradução de um fluxograma para um programa em Python. Vocês vão ver assim, no Python a entrada manual ela é feita com uma atribuição com sinal igual. Mas em outras linguagens não é feito assim necessariamente. Então é importante ressaltar que por isso tem essa diferença, né? Ele tem uma forma para isso e uma forma para isso aqui. Que é a entrada manual. Ok? Certo? Alguém perguntou mais alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada. A pâmela falou em 1993. Professor, dúvida. Na C1 há uma questão. Os comandos que alteram conteúdos variáveis são? Ok, eu já lembro dessa questão. Está aqui. Estamos em dúvida entre a atribuição ou a entrada manual e a atribuição. Estamos com medo de pegadinha. João, pegadinha é com o Sardinho Malandro. Certo? Então, não tem pegadinha. É ler a questão com boa intenção. Então, eu não vou responder a pergunta da C, né? A pergunta em si. mas a minha afirmação a minha afirmação é o seguinte, né? É que tem um certo atraso aqui no chat. Então, eu percebo que o aluno pergunta, eu respondo e tem um momento até o aluno responder a minha resposta, né? Dar aquele feedback. Então, vocês estão ouvindo isso aqui agora? Eu já respondi um tempinho atrás. Então, aqui, ó, eu posso falar o seguinte. Isso eu posso afirmar com toda certeza. Uma atribuição modifica uma variável. Com certeza absoluta, certo? e uma entrada manual também modifica uma variável. Porque das duas formas, eu estou colocando um conteúdo dentro de uma variável. Ok? Legal? Otávio, a gente pode falar sobre isso na live da linguagem de programação às 10h30. Tá bom? Essa pergunta aqui no chat. Pode perguntar na entrada de dados como podemos simbolizar a formatação. Não simboliza, Roger. Aqui, no primeiro semestre, nossa entrada de dados não é de nenhuma forma condicionada a um formato, tá? Nós não fazemos igual a gente faria, por exemplo, uma interface gráfica colocando uma caixa de texto com certas limitações. Ok? Legal? Vamos lá, então. Vamos voltar para cá. Aqui nós temos... Aí eu pulei um símbolo aqui, né? Esse símbolo de processo pré-definível, ele vai ser usado mais para frente, se eu não me engano, a partir do capítulo 6 em lógica, né? Inclusive, corresponde também ao mesmo período que nós veremos isso em linguagem de programação, certo? Em linguagem de programação a gente vai ver funções no capítulo 6, se eu não me engano, funções que você vai criar, né? E lá, em lógica, vocês vão ver a utilidade desse símbolo aqui. Ok? Aqui nós temos um conector, por exemplo, quando você está escrevendo o algoritmo numa folha e aí acabou. Você chegou no finalzinho da folha. Só que ainda tem como você funciona na mesma folha, só que do lado, por exemplo. Você coloca um conector, tá? Mas isso, então, o conector é usado para conectar na mesma parte. Só que não é só para isso, né? Eu também uso o conector para poder indicar o fim de uma estrutura de seleção. Professor, mas estrutura de seleção, o que é mesmo? Vocês vão ver lá na unidade 2. Quem é que não viu ainda, né? Imagino que muitas pessoas que começaram a ler já foram liberadas já na unidade 2. Lá nós vemos esse símbolo de novo como finalizador de uma estrutura de seleção. Ok? Certo? Aqui nós temos um conector de página. Então, eu estava fazendo o meu fluxograma, só que acabou a minha folha. E aí eu não consigo continuar na mesma página, né? Acabou a minha página. Não consigo continuar na mesma página. Então, eu vou lá, coloco aqui um conector de página, coloco aqui um número, por exemplo, se for o primeiro conector, eu coloco o número 1, certo? E aí, lá onde eu vou continuar o fluxograma, eu começo a continuação dele colocando de novo esse conector e colocando o número 1. É muito fácil, né? É só uma bandeirinha, né? Aqui eu parei e aqui eu continuo. Certo? Ok? Isabela perguntou bom dia, professor. Bom dia, Isabela. Qual programa ilimitado eu posso estar usando para criar os fluxogramas? Vou mostrar, Isabela. Vamos falar ilimitado é um programa gratuito, né? É o Draw, ou que é mencionado aqui na postila, tá? Mas eu mostro para vocês daqui a pouco também. Ok? Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo. Olha só. Imagine que sua carteira de motorista tenha vencido. Então você quer renovar sua carteira, certo? Sua CNH. Aqui tem um algoritmo para fazer isso daí. Aqui tem um algoritmo escrito em português. Ó, tem passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se vocês lerem esse algoritmo, vocês já leram, né? Ele está de uma forma bastante concisa, mas está lógico. Ó, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro é esse, e assim por diante. Certo? Só que eu posso representar isso assim, em texto corrido, né? Em português. Certo? Ou eu posso representar assim, ó. Aqui está em fluxograma já, tá vendo? Eu tenho aqui o início, tenho aqui cada um daqueles passos que eu fiz em português, numerando 1, 2, 3, eu coloquei num símbolo aqui de retângulo, que é o processamento. Tá vendo? É claro que assim fica muito mais evidente, né? Eu sei que lá também não está difícil, porque lá é um algoritmo muito simples, né? Mas mesmo assim, assim fica mais fácil, né? Isso aqui é um fluxograma. Então, é um fluxograma mais simples? Também é, porque só tem duas formas aqui, né? Só tem a terminação para o início, então sempre tem que ter um início aqui, ok? E tem que ter um fim aqui. Lá no capítulo 6, você vai aprender que tem uma pequena variação que nós podemos ter também em relação ao início e fim. Mas essa forma geométrica que é a terminação, tem que estar sempre presente. pelo menos no nosso padrão da disciplina, que é baseado nos padrões mais usados aí pelo mundo da foto, certo? E aqui nós temos cada um dos passos. Reparem que a seta, ela mostra qual que é o fluxo da execução, certo? Então, aqui é a primeira instrução, aqui é a segunda, basta seguir a seta. Se você seguir a seta, não tem como você errar. Aí já mostra a finalidade do fluxograma, né? Mostra o fluxo do que tem que acontecer. Ok? Certo? Tudo bem? Eu vi algumas pessoas perguntando para mim algumas coisas aqui no chat, eu vou responder, tá? Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Aqui tem só uma coisa que eu já falei para vocês antes, né? E aqui tem um fluxograma um pouquinho mais elaborado. Esse aqui é um fluxograma, por mais que seja um pouco mais curto que o anterior, ele é um pouco mais elaborado. Eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui o meu zoom para ficar mais fácil de enxergar o todo, né? Não sei se eu consigo colocar aqui. Ah, acho que agora deu para enxergar o todo. Olha só. Aqui tem um início, aqui tem algumas instruções e aqui tem uma decisão. Esse algoritmo, e eu vou repetir isso que eu já falei antes, mas eu vou repetir bem devagar agora. Esse algoritmo está representado em um fluxograma. Eu já falei isso antes, então eu vou repetir com mais ênfase, né? O fluxograma é uma forma de representar um algoritmo. Eu poderia representar um algoritmo em português, fazendo o passo 1, 2, 3, 4. Poderia fazer a representação em uma linguagem de programação. Aqui, em lógica, nós optamos por usar o fluxograma porque é muito mais fácil do aluno compreender o fluxo. Ok? Então, lá na disciplina de linguagem, a ideia é que você aprende ainda em lógica como resolver os problemas, e lá em linguagem, você vai pegar esse fluxograma que você montou e vai converter, vai traduzir para uma linguagem de programação. E é evidente, se ainda não está, mas deveria ser, que é muito mais fácil eu ter um fluxograma e escrever em uma linguagem de programação do que eu escrever direto na linguagem, porque você teria que entender muito bem da linguagem para conseguir direto do seu raciocínio passar para ela. Aqui, não. Inclusive, o fluxograma é muito usado para quê? Alguém que não conhece uma linguagem, por exemplo, ou que não está preocupado com qual é a linguagem, a pessoa escreve a resolução de um problema em um fluxograma e depois passa para alguém que vai escrever em uma linguagem. E aí, é universal, né? Porque não importa se é Java, não importa se é C, não importa se é C++, porque o fluxograma é universal. Então, a pessoa que vai escrever naquela linguagem tem que conhecer o fluxograma, é claro, né? Mas ela se vira para traduzir cada instrução para a instrução correspondente lá na linguagem que ela está usando. Ok? Certo? Ok? Ah, deixa eu só discutir com vocês aqui o fluxo que está acontecendo, né? Aqui nós temos o início, aqui ele diz que para trocar uma lâmpada, eu tenho que desligar o interruptor. O foco aqui é trocar uma lâmpada, né? Então, desligar o interruptor, depois pegar uma lâmpada nova. Então, são só instruções, eu tenho que seguir, né? E aqui chega num ponto que tem uma pergunta, olha só a pergunta, a lâmpada antiga, ela está no bulbo? Porque se ela tiver, se for verdadeira, repare que é uma pergunta que só pode se sentar em verdadeiro ou falso, né? Então, se for verdadeiro, a lâmpada antiga já está no bulbo, eu tenho que tirar a lâmpada antiga do bulbo, certo? Agora, se não tiver uma lâmpada no bulbo, porque ela queimou, eu tirei ela antes, por exemplo, aí aqui vai estar em falso, certo? E aí, se for falso, eu vou para a esquerda, reparem que de acordo com a resposta, ou eu vou para um lado ou vou para o outro, é impossível ir para os dois, não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, certo? Então, eu suporto já falso, a lâmpada não está no bulbo, então eu vou para a esquerda, reparem que eu sigo o fluxo, até chegar no conector, o conector, ele finalizou aquela bifurcação, reparem que nós tivemos uma bifurcação aqui, e aí eu posso ir para a esquerda ou para a direita, mas chega um ponto onde a bifurcação termina e o fluxo volta a ser único. É isso que vocês vão ver com mais detalhes ainda na unidade 2, ok? Chegando aqui, eu coloco a lâmpada nova no bulbo, né? E depois eu ligo o interruptor e acabou, certo? Ok? Tranquilo? Aqui tem um outro exemplo, que eu acho que o exemplo mais simples de todos, né? Que é o Hello World. Se já fizeram isso aqui em Python, inclusive, se eu quiser traduzir isso aqui para Python, como é que eu faria, né? Eu quero fazer uma tradução. Depois de fazer uma tradução, ou também o termo que é mais comum, você fez uma implementação. O que é implementar? É você ter aqui um algoritmo que você fez, aqui no caso está feito e representado em um fluxograma, e eu quero escrever isso aqui em Python, por exemplo. Então, eu vou abrir aqui o Python. Eu tinha esse código aqui que eu tinha feito com vocês, né? Para poder ilustrar uma ideia. Deixa eu fechar isso que eu vou criar um novo. Vou criar um novo arquivo, certo? Eu sei que nessa altura do campeonato, né? Para vocês, usar o Idle deveria ser uma coisa bastante simples, porque está no capítulo 2 de linguagem de programação, que já foi liberado há duas semanas, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero traduzir isso para Python, ou implementar isso em Python. O Python não tem uma instrução quando criar um programa para representar esse início e nem o fim. Outras linguagens de programação, como Pascal, eu tenho que colocar assim, ó, begin e colocar end. Isso em Pascal, tá? Pascal e em Delphi também, certo? Mas em Python não tem isso. Então, eu não vou colocar início e fim, begin e end, tá? Então, em Python eu vou ignorar esse início e fim e vou colocar a primeira instrução que está entre eles, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o print hello hold. Pessoal, a S para eu seguir aqui exatamente como está aqui, né? Ele quer com uma vírgula e quer que o mundo, né, seja com W minúsculo, certo? Ok? Legal, fiz isso. Então, isso aqui foi uma tradução desse fluxograma para Python, também chamado de implementação, né? Eu sei que para vocês isso aqui já é muito básico, mas acho que vale a pena como está na nossa gravação que nós passamos para essa explicação, certo? Então, aqui seria o programa hello, né, hello world. Ó, pronto. Vou executar esse programa e só faz isso, né? Só imprimiu hello world. Certo? Ok? Então, com essa explicação inicial, nós finalizamos esse primeiro capítulo. mas, não podemos deixar de citar, aqui no final do primeiro capítulo tem um link que é para você acessar uma ferramenta que é o Draw.io para conseguir construir os seus próprios fluxogramas. Então, se você clicar aqui no Draw.io, esse link, na verdade, é o link antigo, porque quando você coloca ele no navegador, reparem que ele vai trocar automaticamente por diagrams.com. É, acho que é diagrams.net. Aqui, ó. Né? Aqui. Mas, não é mesmo. Eu acho mais fácil lembrar de Draw.io. Eu acho que o nome que eles deram antigamente era muito mais fácil de lembrar. Mas, até aí, né? Só uma questão de nome. Né? Então, aqui eu estou acessando o Draw.io. Eu vou só dar uma explicação rápida sobre isso, tá? Então, eu peço que vocês se concentrem aqui no Draw.io. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha nessa questão que vocês estão falando aqui no chat, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a tela inicial dele. Aliás, se alguém por acaso se distrair o WhatsApp, por exemplo, é certo? Eu cliquei aqui no final da apostila nesse link aqui, tá? Então, se alguém se perdeu aí por alguma razão se distraiu aqui, ó no finalzinho da apostila do capítulo 1 tem o link que eu abri. Aí, nesse link aqui quando eu coloco ele mostra essa tela. Nessa primeira tela ele tem a opção de criar um novo diagrama porque o fluxograma é um tipo de diagrama, né? Ou você abrir um diagrama que já criou antes. Eu vou assumir que eu não criei nenhum antes eu quero só criar um novo agora. Então, eu clico aqui em criar novo diagrama aqui tem algumas opções eu vou clicar na opção de flow chart né? Que seria o fluxograma. Cliquei aqui não mudo mais nada nessa tela só clico aqui e depois uso o botão create certo? Ok. Usei o botão create eu seleciono para esse trabalho por exemplo e coloco assim por exemplo meu primeiro fluxograma ele vai criar criou certo? Inclusive a gente já coloco para você um modelinho aqui que é aquele modelo da lâmpada que a gente viu agora há pouco né? É só uma ideia inicial para você ver como é que funciona mas aqui no canto esquerdo tem as formas geométricas que você precisa todas elas que a gente vai usar na disciplina estão aqui é só você procurar deixa eu apagar tudo que está aqui né? Deixa eu apagar aqui deixa eu apagar esse aqui também e vamos supor queira começar aqui o fluxograma né? Eu vou lá e coloco cadê o o terminador né? Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui tá aqui vamos procurar ele está avançado cadê o terminador um pouquinho mais para baixo tem aqui o flowchart cadê ele aqui faz tempo que eu não uso direto assim o draw.io porque eu já tenho um arquivinho meu que ele é um arquivinho com com todas as formas que precisa tá aqui ó terminador né? olha só aqui é o terminador certo? aí é o que eu coloco reparem que eu só cliquei e arrastei aí eu cliquei duas vezes e aí eu coloco aqui início por exemplo aí você pode redimensionar você pode aumentar a fonte você pode diminuir a fonte eu acho que é uma ferramenta que vale a pena vocês explorarem com um tempinho para poder ganhar uma experiência mas é só isso né? é como se fosse o o visual da Microsoft né? então aqui tem o início eu quero colocar aqui uma exibição é só puxar pra cá tá vendo? é igual o visto que é de graça e é online tá? então o draw.io é muito legal quer construir um fluxograma dá uma olhadinha que nem ele é muito intuitivo é puxou arrastou puxou arrastou só fazer isso você consegue o que você precisa ah professor eu quero fazer uma setinha uma setinha para conectar uma forma com a outra você passa o mouse em cima de uma forma e ele já coloca aqui uns pontinhos em azul você clica nesse pontinho e arrasta ó certo clica e arrasta certo facinho né? mas de novo né? vale a pena você gastar um tempinho investir um tempinho aqui metendo a febre para ganhar prática e depois tem alguns recursos a mais aqui por exemplo aqui eu fiz a minha forma posso salvar? pode você vem aqui no menu menu file clica em save e aí você salva a forma ah professor mas eu salvei num formato que é o formato do draw.io eu queria uma imagem então eu vou fazer uma imagem tem ó só você selecionar eu cliquei e arrastei ó selecionei aqui o fluxogram certo? fiz isso só fiz isso eu selecionei aquela parte do fluxogram que eu quero que seja exibida que eu quero que vire uma imagem né? selecionei clique e arrastei venho aqui no menu file novamente menu file clico em exportar como e aí eu exportar como eu clico aqui em um formato de imagem que eu quero no caso eu gosto mais de usar o png é mais fácil de manipular depois também né? mantém a qualidade enfim basta clicar aqui de novo pra quem perdeu menu file file clica aqui em export as né? exportar como e clica depois em png ok? clico em png ele abre uma telinha pra você fazer algumas personalizações basta você clicar aqui ó nessa caixinha aqui somente a seleção e clica no botão exportar seleciona aqui onde você quer guardar eu quero guardar no meu próprio computador então eu seleciono device clico aqui no botão device e dou o meu nome aqui o meu primeiro fluxograma também por exemplo pronto já salvou se eu for de trabalho dá uma olhada tá aqui ó é uma imagem png como qualquer outra imagem png facinho né? é isso aí pessoal eu perdi o passo a passo eu sei que foi um passo a passo sim então eu me distraí aqui eu perdi depois vai até na gravação na gravação você vai dar uma olhadinha com mais calma tá bom? pessoal isso aqui finaliza o nosso primeiro capítulo eu gastei um tempinho razoável nele né? praticamente foi uma hora só nele porque eu tinha que explicar vários conceitos iniciais pra vocês isso já tinha unido né? mas eu vi que tinha algumas dúvidas também então eu gastei um pouco mais de tempo eu vou pro segundo agora mas antes de ir pro segundo eu vou voltar aqui algumas perguntas do chat tá? vou dar uma olhadinha aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui a Bianca perguntou professor na cena número 1 há uma confusão gerada pelo material que faz com que a questão 2 possa ter duas respostas corretas Bianca eu não vou saber te responder qual que é a pergunta 2 exatamente né? como eu falei não fui eu que desenvolvi o material mas depois eu posso dar uma olhadinha mas quando em relação ao material acho que vale a pena colocar no clésum esse apontamento e aí qualquer coisa nós passamos para o professor conteudista pra que ele dê uma olhada tá bom? mas acho que não é a pena pontua se você realmente achou que não coloca a sua resposta né? coloca só a pergunta certo? aí nós podemos investigar tá bom? como a cena número 1 ela tem até o dia 2 pra ser resolvida se você mandar hoje nós conseguimos passar pro professor Gilberto e ele que você dá uma olhadinha pro que aconteceu tá? não tem problema é sempre bom deixar isso bem evidente né pessoal? pode acontecer de repente cometer um erro ou não cometer um erro é normal né? são pessoas né? então pode ter pode ter um erro e aí se for o caso se for um erro a gente corre de um erro se a questão tiver que ser anulada nós anulamos a questão é um procedimento normal certo? ok? mas é bom apontar só que quando eu vi a cena número 1 eu dei uma olhadinha a cena número 1 um tempo atrás né? e tava tudo certo lá tá bom? mas eu dou uma investigada de novo só me alertar qual que é a questão que vocês acham que tá com alguma dupla interpretação algo assim né? ok? aqui a... ah a Ben colocou aqui alguma coisinha sobre a pergunta que eu não tinha visto ainda só que os números reais não englobam os números com decimais infinitos Bianca quando a gente fala número real aqui em programação a gente tá falando do número float né? na verdade a forma de como nós vamos expressar a gente fala assim que pra representar o número real em uma linguagem de programação que nem o Python porque os nossos fluxogramas são baseados por mais que o fluxograma seja genérico né? nós optamos por uma sintaxe parecida com a do Python e aí é... isso aqui é um número real representado em Python por um float né? o Python usa o float como um tipo pra representar os números reais né? e o Python usa o unt para representar números inteiros então do ponto de vista matemático os números inteiros são o subgrupo dos números reais do ponto de vista de computação não né? então nós temos lá os números inteiros e nós temos os números reais só que os números reais são representados no computador por float e os números inteiros são representados por int eu não sei se era essa a pergunta que estava lá né? ok? mas lembra que a gente está se baseando sempre na programação né? nossa posteira inteira está montada em cima disso ok? é que tem coisas que ficam fáceis de associar com a matemática e tem coisas que são um pouquinho diferentes por uma questão técnica né? internamente no computador nós temos que diferenciar inteiros de reais até porque a memória com o número é finita e os números são infinitos né? então seria impossível representar todos os números com memória finita sendo que os números são infinitos mas se for essa a pergunta né? se não depois eu vou lá e dou uma olhadinha só me mandar lá qualquer pergunta tá bom? não tem problema não vamos ver mais uma coisa acho que aqui do WhatsApp a Fernanda perguntou professor então antes de desenvolvermos o sistema primeiro fazemos o fluxograma depois efetuamos o teste mesa e depois os passos começamos pelos códigos Fernanda você está roubando a minha vaga de professor você explicou de forma muito boa certo? exatamente isso Fernanda né? então qual que seria o passo inicial né? a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho também né? mas qual que seria o passo inicial primeiro nós entendemos qual que é o problema certo? como você bem sabe então nós entendemos o problema depois que nós entendemos o problema nós começamos a pensar como é que seria uma possível solução pra ele e o ideal nessa parte é pensar num caso particular e a partir desse caso particular a gente vai tentar resolver ele tentar encontrar algum procedimento pra que a gente consiga resolver esse caso particular do problema a gente vai testar um outro caso particular até ganhar confiança que depois de testar em um, dois, três casos particulares a gente consiga enxergar bem qual que é a lógica pra funcionar pra todos os casos né? então a soma de dois números como é que nós fazemos isso? ah, soma primeiro 10 com 20 deu 30? ah, legal agora faz um outro caso 50 com 100 150? legal agora eu vou lá e faço com 200 e mil deu 1.200? legal então o fluxograma conseguiu a minha loja conseguiu formalizar isso? consegui aí eu vou lá agora e escrevo um fluxograma que vai executar passo a passo daquilo que eu imaginei rabiscando no caderno por exemplo depois disso faça o teste de mesa muito bem colocado Fernando até brinquei quando você roubar meu emprego certo? muito bem colocado então colocou ali o teste de mesa viu que tá dando certo? ótimo escreve na linguagem agora se bem que pra várias pessoas dependendo do que a pessoa tá fazendo ela para aí e passa o fluxograma pra alguém que de fato vai lá implementar uma linguagem ok legal deixa eu ver aqui o que o Thiago perguntou professor do assunto de minutos atrás entrada manual é uma atribuição que será 5 somente não Thiago na verdade essa instrução que você colocou aqui colocou aqui acho que não tem muito é porque já é do Python né? então a gente vai discutir isso mais em Python mas isso aqui quando você colocou x recebe 2 e print x mais 3 isso aqui tô supondo que estão em linhas separadas né? mas que o chat do YouTube colocou tudo junto na verdade eu tô falando que o x vai ser d2 deixa eu fazer aqui na tela tá falando uma coisa mais ou menos assim né? x recebe 2 e depois eu quero exibir aí eu vou fazer igual você colocou aí no chat x mais 3 isso aqui é uma string né? então ele vai mostrar o nome né? a frase x mais 3 não aponta pra poder mostrar o 5 que talvez fosse isso que você queria eu teria que colocar isso aqui fora de aspas aí sim o 5 será essa a pergunta ok? legal legal mais alguma pergunta aqui a C1 vai cair o conteúdo da unidade 1 e 2 Wagner eu creio que no roteiro de estudo lá de vocês consta qual que é o conteúdo da C né? e você pode verificar lá com mais precisão no próprio roteiro de estudo mas se eu não me engano a C1 ela tem o conteúdo do capítulo 1 do 2 e do 3 né? ok? mas pode dar uma olhadinha depois lá porque a gente pode perguntar pra gente no chat mas tá aqui no roteiro de estudo se eu não me engano né? eu acho que é 1, 2, 3 vamos só abrir aqui rapidamente né? pra gente dar uma olhada nisso daí ó vamos abrir aqui de forma rápida só pra gente dar uma olhadinha cadê aqui o roteiro pra estudo né? tá aqui em cima roteiro de estudo loja de programação enquanto tá carregando aqui escondei você Iago não, a variável X você não alterou ela você só mostrou a variável né? então se você só mostrou você não alterou pra alterar a variável no caso aqui nossos fluxogramas ou você atribuiu pra ela um valor diretamente ou foi o usuário que atribuiu e aí no caso do Python tanto de uma forma quanto da outra vai ter o sinal de igual aí então só modifica a variável quando atribua alguma coisa pra ela, certo? mostrar não faz ela se modificar então aqui ó onde tá aqui a parte da C ele fala assim a C número 1 ela cobre o conteúdo da unidade 1 como um todo tá aqui né? então não precisa nem ter dúvidas se tiver alguma dúvida vem pra cá e olha aqui na no cronograma de atividades tá bom? certo? acho que é isso né? legal pessoal vamos aproveitar esses minutinhos esses minutinhos de nada e abre quero só perguntar vamos aproveitar esses minutinhos pra abrir o capítulo 2 aqui vamos pro nosso capítulo 2 deixa eu fechar esse roteiro aqui pra roteiro de estudo né? vamos pra unidade 2 é, unidade 1 parte 2 né? vou abrir aqui ok tá carregando aqui ainda pra mim tá carregando aqui tá abrindo a postila tá abrindo uma outra água pra ficar um pouco mais rápido então conseguindo escutar o barulho do cooler do meu notebook tá vendo? a gente tava preocupado com o computador há 11 anos atrás tá funcionando perfeitamente no primeiro semestre não precisa de muito mais que isso não tá bom? ok tá abrindo aqui o 2 Regiane eu diria que o teste de mesa ele é muito bom quando você faz a mão tá? quando você faz a mão você vai percebendo detalhes que fazendo de uma outra forma mais automatizada você não perceberia mas nós usamos bastante aqui nas aulas principalmente né? quando a gente tinha quando a gente fazia isso aqui presencialmente né? lógico nós tínhamos muita ideia de usar o Excel porque quase todo mundo tem o Excel ou uma ferramenta equivalente ao Excel né? e aí dá pra poder montar lá tá? mas um nada que você não consiga fazer na mão mesmo acho que até recomendo quem tá fazendo na mão porque a gente eu na minha época de aluno do ADS eu sou formado em ADS né? lá em 2014 hoje eu tenho formação em análise sistemas pela FATEC tenho pós-graduação pela FATEC também análise e pré-sistemas e eu também tenho mestrado em gestão de educação profissional eu não me apresento pra vocês com todos os detalhes porque a gente não tinha muito tempo né? duas horas é pouquinho mas na minha época de aluno de ADS eu sempre fazia os testes de mesa à mão vale mais a pena você aprende melhor na minha opinião é claro então aqui o texto base 2 olha só aqui a ideia é discutir estrutura sequencial variáveis comandos base operadores aritméticos então aqui tem um resumo né? que nós vamos ver aqui e aí já começamos direto com a ideia da variável deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha tela aumentar um pouquinho o zoom da tela aqui colocar em 150 ok então olha só pra vocês eu imagino que nesse ponto uma variável até pelas perguntas que estão fazendo pra mim eu estou percebendo isso variável não é algo difícil de vocês saberem o que é agora acho que o mundo já viu aqui já pegou a ideia viu em lógica e em linguagem né? variável você pode imaginar inicialmente como se fosse uma caixinha que guarda alguma coisa né? então essa caixinha que guarda alguma coisa eu tenho que dar um nome pra ela né? e aí é isso que é o identificador da variável né? identificador ou nome na maior das vezes o pessoal chama de nome que é mais curto né? mas é nome ou identificador por exemplo aqui nós temos uma variável chamada num quem que é o nome da variável? é o programador ele que escolhe e é claro que o nome é bom que seja um nome conciso né? que tenha um significado evidente e que você quando olhar pra essa variável você consiga entender e escrever ela rápido né? ok? então aqui a num é pra número certo? e aqui no fluxograma no nosso padrão de fluxograma aqui da faculdade e também pra fazer uma referência mais fácil ao Python né? as variáveis são criadas no momento que você coloca um valor nelas tá bom? a gente está seguindo a mesma lógica do Python aqui de novo vou repetir isso o fluxograma não foi feito para o Python especificamente ele é genérico mas pra poder facilitar o entendimento do aluno a nossa abordagem que eu concordo que é uma abordagem muito bem pensada é que na medida do possível a sintaxe do que a gente foi fazer aqui no fluxograma é muito próxima da sintaxe que seria no Python também ok? porque aí fica mais fácil de fazer a tradução né? porque o aluno fica mais tranquilo isso daqui então tanto no fluxograma quanto no Python isso é verdade né? quando é que a variável é criada no Python? aí ela é criada no Python no momento que você coloca o nome da variável e atribui um valor para ela porque a variável não foi criada certo? alguém pode falar ah mas e lá no fluxograma quando é o usuário que coloca um valor ué quando é o usuário você fala que está usando aquela forma de entrada manual não é? ué mas isso não é também o usuário colocando um valor numa variável? então a minha afirmação continua sendo verdadeira se você colocou um valor na variável porque se atribuiu desse jeito ou porque foi o usuário que colocou alguma coisa que em Python não seria equivalente a fazer isso aqui né? por exemplo né? isso aqui também é uma coisa que você não coloca uma variável certo? então as duas formas que eu tenho uma variável na verdade não são duas formas é uma só né? está colocando o valor numa variável depois que a variável já foi criada que é nesse caso aqui né? eu criei a variável aqui então aqui eu não criei a variável de novo eu só alterei o valor da variável colocando um novo valor lá dentro dela certo? a variável é criada a primeira vez que você atribui um valor depois ela só é modificada se você precisar certo? legal? bem e para exibir o valor de uma variável aqui no fluxograma nós exibimos com essa forma aqui né? geométrica então aqui no Python o que seria equivalente numa conversão a essa forma aqui? bem equivalente em Python seria isso né? print print num certo? alguém pode estar se perguntando assim professor mas você colocou print num aqui mas aqui em cima você colocou o nome da variável e pressionou enter né? e mesmo assim ele mostrou o valor e eu não entendi porque isso e aí eu puxo a sua orelha por que eu puxo a sua orelha? porque isso tá na apostila de linguagem de programação e professor ó vou admitir hein? não li a apostila cometi esse pecado fenomenal que é não ler a apostila antes da live e realmente foi um erro gravíssimo que você cometeu se você cometeu esse erro né? mas ainda há tempo de ser devidamente corrigível certo? não faça isso nas próximas vezes faça a leitura antes porque lá eu falo pra vocês em linguagem que a shell do Python esse ambiente que nós estamos usando se você coloca qualquer expressão e pressiona enter e uma única variável já é considerada uma expressão a shell sempre mostra o valor mesmo que você não coloque print então aqui 2 mais 3 ele mostrou 5 eu não sei colocar print 2 mais 3 mas isso aqui é um recurso da shell só a shell ok? então se eu quero mostrar algum valor eu sempre tenho que usar um print no Python ok? e aqui no fluxograma o print seria isso daqui certo? legal? aqui a questão de como nomear as variáveis eu não vou gastar tempo aqui porque essa é simplesmente uma leitura não tem nada que eu tenha que explicar a mais aqui então essa parte vocês podem ler quem já não leu né? mas quem não leu ou quer ler de novo pode ler tranquilamente não tem nada que eu tenha que explicar com detalhes aqui nesse tempo que nós temos que a gente tem que priorizar o que é mais importante né? aqui nós temos os números e aí é legal olha só um dado numérico ele é composto por uma sequência de dígitos de zero até nove isso são os números em base decimal né? eu posso ter números em base octal em base binária em base hexadecimal né? então eu posso supondo que uma base decimal de zero até nove e com sinal que pode ser o de mais ou de menos que é opcional e também eu posso colocar um ponto decimal quando eu coloco um ponto decimal e reparem que é um ponto e não uma vírgula que é muito comum quem está começando em programação errar por causa disso daqui por isso que nós ressaltamos bem isso aqui na apostila né? o senhor Gilberto colocou isso aqui com bastante ênfase entre parênteses é a pessoa confundir pensar assim ah, eu quero escrever o pi tudo que é o pi né? aprendeu lá no ensino no finalzinho do fundamental né? oitava cérebro mas tem que calcular a área de forma geométrica né? e aí viu que o pi vale o que? o pi ele tem um valor aproximado né? de 3.14159 na verdade o pi ele se estende infinitamente pelo menos que a gente sabe até agora né? a trilhões de casos depois do ponto ninguém encontrou se depois chega no ponto que é uma adesiva periódica enfim vou parar aqui na quinta casa certo? e aqui eu coloquei ponto né? se eu colocar vírgula não vai funcionar ah, mas em português a gente coloca a vírgula é, pois é em português mas a maior parte das linguagens de programação é baseada no inglês né? então não é vírgula é ponto tá? vírgula não vai dar certo senão eu não consigo criar um número real ok? no float que nós falamos certo? e para números inteiros eu não coloco nada eu não coloco ponto né? então aqui é o número inteiro esse é o 3 número inteiro esse é o 3 número real e quando eu falo real eu estou me referindo ao float né? aqui a gente fala o número real fica um pouco mais fácil de entender mas é o float que é usado para representar uma parte dos números reais ok? certo? vou esconder uma perguntinha aqui agora colocar pra mim no chat sim Edmilson as lives serão todos os sábados aliás eu não vou falar que são todos os sábados nosso cronograma está lá pra vocês na postagem da professora André e na minha tem um cronograma que não é todo sábado tem sábado que é feriado tem o limite dos sábados que vai até acho que a primeira semana de junho tem que dar uma olhadinha lá mas está no cronograma se você acessou essa reunião aqui é que você já esbarrou no cronograma em algum momento tá certo? lá tem os nossos nossos dias tá bom? ok? legal a Luísa perguntou assim no fluxograma posso fazer a operação de soma por exemplo direto na exibição? pode Luísa você pode colocar aqui ó vamos colocar número né eu quero eu quero exibir um número mais dois eu posso colocar num mais dois ok? não tem problema nenhum não a Regiane professor a variável armazena só números? não Regiane nós temos variáveis que armazenam números e aí podem ser números inteiros ou números de ponto situante né ou podem ser variáveis que armazenam strings que são frases textos né variáveis que armazenam valores booleanos que é verdadeiro ou true ok? não é não são variáveis as variáveis não são só para números não ok? acho que acho que era isso quantos que foram dados até agora foram essas ok legal acho que isso aí já ficou claro né aqui tem alguns exemplos de como mostrar o número de pontos flutuante né então aqui depois pode dar uma olhadinha para o carro e aqui exemplos de como não fazer né isso aqui não funciona que é a parte incorreta certo? legal aqui nós temos os aí foi o que a Regiane perguntou agora há pouco né foi uma pergunta boa dela justamente para discutir isso né Regiane? legal então aqui nós temos os textos né que nós chamamos de string professor eu tenho que lembrar disso no string? com certeza faz parte da vida de um programador né então aqui uma string são textos né e aí poder representar textos eu coloco ou entre aspas ou coloco entre apóstrofos muitas pessoas chamam isso aqui de aspas simples né mas há discussões se é certo ou não falar aspas simples né que se existe aspas simples existem aspas que não são simples se não as aspas duplas é isso? não sei eu não vou entrar em questão de português aqui não mas eu costumo chamar de aspas e de apóstrofo tá bom? então quando eu falar apóstrofo você já sabe que eu estou falando desse símbolo aqui tá? então qualquer uma das duas formas é válido no nosso fluxograma tá? e em Python também eu posso criar aqui uma string em Python colocando assim ó boa tarde tá? ou posso colocar boa tarde dá na mesma tá bom? ok vamos continuar um pouquinho mais além dos numéricos né tipo os numéricos dos textos são as strings aqui nós fizemos uma tabelinha também não vou entrar no mérito agora mas é uma tabelinha justamente para poder mostrar como é que o computador guarda as letras né na verdade ele guarda a letra internamente como se fosse um código esse código corresponde aqui a um número né mas de novo nesse primeiro momento aqui eu acho que não é tão importante se já conseguiram ler isso aqui no texto vocês devem ter entendido né então aqui tem uma tabelinha com a tabelinha ASC que ela padroniza esses caracteres de acordo com o código ok? aqui nós estamos falando sobre a entrada e saída de dados então aqui a saída é por meio dessa forma de ométrica que fomos antes né aqui no Python Print e aqui nós temos um programinha um algoritmo que apresenta um um algoritmo que apresenta um programa depois de um computador né e nós vamos criar isso aqui agora em Python ok? vamos dar uma olhadinha aqui ó como é que seria essa tradução essa implementação né então vamos fazer passo a passo esse início aqui não tem no Python né esse olá eu estou exibindo olá certo? então print olá certo? opa coloquei uma exclamação e não pode hein pessoal mas eu queria colocar uma exclamação será que eu não posso? bem se você está traduzindo o fluxograma para a linguagem você tem que seguir exatamente o que é dado no fluxograma certo? e até um pouquinho mais para frente vocês vão ver que tem algumas situações que pode ter uma certa liberdade a gente vai falar sobre isso antes mas em relação ao que vai sair na tela por exemplo não né porque esse usuário quando eu falo usuário não a pessoa o projetista que ele fez o fluxograma ele colocou que é um olá sem exclamação então você tem que seguir o projeto imagina você vai seguir vai montar um projeto alguma coisa um shopping center né e aí você decide você que só vai executar você não vai montar o projeto o projeto já chegou na sua mão você vai lá e fala assim ah não, mas eu não gostei disso aqui não eu vou tirar essa loja aqui absurdo né é a mesma coisa você não vai mudar o projeto você já chegou na sua mão daquele jeito você vai seguir essa linha certo? ok? então print olá aqui a variável num que recebe o número 1 aí você vai lá e exibe a variável num e aqui eu exibe a variável num mais 2 certo? ok até uma coisa nossa perguntou agora há pouco sobre isso né se eu poderia somar direto na exibição posso igual fiz aqui em Python então esse código aqui em Python é equivalente a esse fluxograma aqui nós fomos bastante fiéis inclusive né cada etapa aqui virou uma instrução aqui mesmo se eu mandar executar esse código olha só apareceu lá 1 e 3 reparem que isso não modificou a variável num quando eu somei 2 aqui eu só fiz uma conta ó a variável continua valendo 1 se eu puder modificar a variável num eu teria que fazer algo mais ou menos assim ó num recebe o num mais 2 aí sim aí a variável num passou a valer 3 aliás isso é um ponto que eu sempre pego muito no pé dos meus alunos né faça a leitura correta se você tá lendo isso aqui como igual por exemplo num é igual a num mais 2 num igual a num mais 2 se você tá lendo assim pare de ler imediatamente desse jeito certo isso vai te confundir o jeito mais fácil e mais fiel de ler isso é você ler assim a variável num recebe o valor que ela tem mais 2 qual que é o termo que eu usei? recebe porque fica evidente que essa variável ela vai receber alguma coisa o que que é essa alguma coisa? o valor que tem nela somado com 2 aí fica fácil porque se eu falo num igual a num mais 2 isso aqui é um absurdo do ponto de vista matemático como é que eu posso falar que num é igual a num mais 2? como é que alguma coisa pode ser igual a ela mesma mais 2? repare que uma leitura pode prejudicar muito seu entendimento se você ler errado né aqui não aqui fica fácil tô falando assim ó num que valia 1 né deixa eu ver aqui o bloco de notas o num que valia 1 ele vai receber o valor dele mais 2 então como é que ó isso aqui é interpretado né eu troco o num pelo valor que o num tava valendo que era 1 certo? aí depois nós somamos o 1 com mais 2 então 1 com mais 2 é 3 e agora sim o 3 é atribuído pra variável num muito mais fácil lendo assim como recebe né aí sim você entendeu que o 3 vai ser atribuído pra variável num agora quem tá valendo como igual igual é muito ruim porque dá a ideia que você tá falando que uma coisa é igual a outra e não é essa ideia você não tá falando que isso aqui é igual a isso tá falando que isso aqui recebe isso tá isso vale pra qualquer linguagem não pra qualquer mas pra maior parte das linguagens de programação tá certo tranquilo ok bem aqui já falamos né se nós quisermos que o usuário digite alguma coisa nós temos que colocar nesse formato aqui certo como é que eu vou traduzir isso aqui pra Python deixa eu só abrir aqui um novo arquivo vou abrir aqui um novo arquivo ok ó aqui nós temos uma exibição é a primeira vez eu vou fazer com vocês da forma mais direta possível do fluxograma pra Python certo e na sequência eu vou mostrar uma versão melhorada ok certo vamos lá aqui tem uma exibição não tem a exibição pra mim já é fácil professor isso aí já é brincadeira de crina só pra mim se eu colocar um print aqui no Python e colocar aqui digite seu nome tá vendo fácil pra mim já tem uma questão assim na seta eu já ganhei essa questão certo e aí logo na sequência nós temos o que uma leitura né a gente fala que é leitura ou uma entrada de dados aí você fala professor pra mim entrar de dados também é tranquilo é uma variável que é escrito aqui certo o nome dela tá aqui vai receber o input certo aí tranquilo aí depois aqui embaixo tem uma outra exibição professor sim print seja bem vindo professor eu sei que bem vindo tem um hífen aqui não tem tô seguindo exatamente como tá na poste certo tem um hífen aqui tem um hífen aqui então isso aqui é a tradução ou implementação do que tá aqui nesse fluxograma então se eu mandar salvar esse programa aqui ó chamar ele de bem-vindo talvez bem-vindo olha só ele mandar executar esse programa pressionando F5 tem pergunta qual que é o seu nome ah o meu nome vou colocar o meu nome aqui ó ah apaguei a tela sem querer vou pressionar aqui vamos de novo F5 pronto agora sim qual que é o seu nome só de mencionar aqui a tela ah o meu nome é um cartinho Lúcio sem entender do Lúcio facinho né tranquilo né porém isso aqui foi uma tradução reparem que foi assim né aqui nós seguimos fielmente no fluxograma sem considerar as características da linguagem que eu estou usando para escrever esse fluxograma e isso geralmente não é recomendado porque cada linguagem tem suas particularidades inclusive as suas facilidades então aqui reparem que essa frase de seu nome ela é uma frase que está diretamente conectada com a leitura do valor para ser colocada na variável nome certo acho que para todo mundo isso é evidente né essa frase ela está intimamente ligada com a atribuição de um nome para essa variável aqui acho que ninguém que não diz sobre isso e no Python nós já sabemos que já leram uma postura de Python que o próprio input eu posso colocar uma mensagem nele não posso então esse digite seu nome aqui eu posso retirar do print e colocar aqui no input porque eu tenho essa facilidade na linguagem Python e reparem que isso aqui dá o mesmo efeito com se tivesse o print aqui eu posso apagar o print e fazer só digita aqui F5 tem o mesmo efeito está vendo inclusive o nome ficou aqui do lado tem uma facilidade então reparem que aqui o que nós fizemos nós lemos um fluxograma e traduzimos ele para Python da melhor forma que poderia ser feito no Python e isso que é o ideal por isso que é legal o fluxograma inclusive porque eu fiz de um jeito aqui no fluxograma quando eu falo eu ele fez de um jeito que fica genérico que é a ideia do fluxograma ser genérico mas quando alguém vai ler isso e quer converter para uma linguagem a pessoa faz o melhor que ela consegue seguindo o fluxograma é claro não pode mudar o fluxograma mas seguindo o fluxograma naquela linguagem então ao invés de colocar um print eu coloquei a mensagem no próprio input ok? ficou claro essa ideia pessoal? tranquilo? certo? é isso né? legal isso aqui né? então por isso que é legal fazer o fluxograma porque você faz de uma forma genérica e dependendo do programador que você vai contratar por exemplo né? um porque você só ficou escolhendo a parte do projeto aí você passa o programador ele vai lá e faz da melhor forma que ele conhece aquela linguagem certo? a parte mais difícil é a parte do fluxograma o que eu quero dizer para o mais difícil né? porque a parte do fluxograma não é que é difícil construir o fluxograma é que resolver o problema é a parte mais difícil traduzir para uma linguagem é a parte mais tranquila que é tudo pronto é só a pessoa escrever em Python né? porque pensa assim ó escrever em Python é o mesmo que saber português uma analogia né? então quem sabe português sabe escrever frase pontuar as palavras ok é o mesmo que conhecer o Python certo? e conhecer como resolver problema é o mesmo que saber escrever um livro colocar as ideias de forma lógica conectado tudo faz sentido vai seguir uma sequência lógica né? repare todos nós sabemos português não sabemos? mas será que todos nós conseguiríamos escrever uma obra como por exemplo Os Lusíadas? que mais? todos nós conseguiríamos escrever A Senhora? quais obras aí mais? ah pensa grandes autores de livros né? ah todos nós sabemos português né? mas será que a gente tem o mesmo algoritmo que esses autores? entendeu a diferença? porque que a parte do fluxograma que a parte que você resolve o problema é a parte que tem mais valor é porque a parte que você resolve o problema o resto é a tradução ok? ah mas a tradução não é importante? claro que é se você não colocar numa linguagem você não vai conseguir criar um programa né? mas a parte que exige mais tempo geralmente é a parte que você está fazendo um projetinho aqui que é o fluxograma ok? certo? Regiane as regras dos nomes de variáveis estão um pouquinho mais pra cima tá? se você dá uma olhadinha lá fala que o Silvio aqui não pode tá bom? certo? legal? é isso pessoal então aqui nós temos uma parte só pra gente potenciar porque eu quero deixar pelo menos uns 10 minutos pra você perguntar alguma coisa eu quero iniciar aqui esse capítulo 2 falando sobre os operadores aritméticos né? então os operadores aritméticos são esses que vocês vão usar aqui no fluxograma e eles correspondem aos mesmos que nós vamos usar no Python tá? então se você já leu isso aqui na posta do Python também saiba que são os mesmos que a gente vai usar tá? então as regrinhas são as mesmas a gente não vale a pena ficar discutindo operador de edição subtração vocês já conhecem né? agora esse operador de divisão real divisão inteira e restos se tem alguma dúvida sobre ele pode perguntar tá? e inclusive na disciplina de linguagem acho que nós vamos abordar isso aqui também na live de hoje se nós vamos abordar se alguém tiver alguma dúvida sobre o que esses operadores significam aqui né? esses três eu acho que os outros são bem evidentes né? mas vocês têm que só perguntar na live tá bom? que lá na live de linguagem nós vamos tentar ficar um pouquinho mais de tempo tá bom? eu não sei se é a Maísa que vai estar com a gente também perdão Maísa não Maíra perdão Maíra não sei se é a Maíra que vai estar com a gente também de linguagem mas a gente está precisando ficar um pouquinho mais de tempo a gente vai combinar com a Maíra se é possível ficar um pouquinho mais de tempinho só pra ler porque são muitos capítulos em linguagem né? hoje e aí a gente consegue tirar essas dúvidas aqui também sobre operadores de divisão real inteira e resto tá bom? legal aqui as expressões de tipos de dados então expressões tudo aquilo que resulta num valor certo? e aí no começo é muito comum pra nós usar expressões aritméticas então são expressões que os operandos são números né? e aí nós temos a ideia de precedência e associatividade só que isso nós vamos discutir lá em linguagem também como nós temos pouco tempo aqui eu não vou gastar nosso tempo pra explicar isso aqui eu prefiro explicar lá em linguagem pra vocês tá bom? porque o conceito é o mesmo tá? então não vou estar duplicando isso que é a vantagem de ter live com um professor de lógica e linguagem né? não só eu com o professor Rafael a professora a professora Andréia também né? então a gente pode transitar entre os dois mundos né? ok? nossa ficou filosófico isso né? transitar entre os dois mundos que coisa né? você vai entender certo? aqui nós temos as funções matemáticas né? nós não vamos usar muitas funções aqui durante as aulas de lógica possivelmente nós vamos usar de vez em quando a função SQRT pra calcular a raiz quadrada e em Python também existe equivalente tá? e aí a gente escuta isso aqui um pouquinho melhor depois ok? legal agora pra poder finalizar eu quero abrir pra perguntas né? tem a estrutura sequencial certo? estrutura sequencial é o que? ah é o que você fez até agora vamos ver esse programinha aqui ó eu vou falar uma coisa que você vai falar professor mas isso é óbvio e eu sei que é óbvio mas logo logo não se tornar tão óbvio assim aqui nós temos um fluxograma e você vai falar pra mim ah professor eu vou fazer a leitura do número N1 a leitura do número N2 aqui eu tô fazendo uma atribuição com uma variável e aqui eu estou mostrando uma variável soma certo? certo? concorda comigo professor que todos os todos os passos desse fluxograma vão ser executados na ordem que eles foram escritos sim concordo né? exatamente só que tem situações que isso aqui não vai acontecer tem tem situações em que é aqui isso aqui de fato é uma estrutura sequencial que é a mais simples de todas né? mas tem situações mais pra gente que a gente vai ter que lidar com elas inclusive na unidade 2 que eu tenho instruções que podem ou não ser executadas então não vão ser todas executadas na estrutura sequencial puramente sequencial todas são executadas na ordem que elas foram feitas então quando você chegar na unidade 2 vão ver que tem situações lá que eu tenho que tomar uma decisão ou eu vou pra um lado ou eu vou pro outro igual aquela lâmpada que nós vimos agora há pouco o fluxograma né? então executa ou não executa aí lá nós vamos começar a lidar com estruturas que não são só sequenciais são estruturas de decisão e de repetição repetição entra na unidade 3 mas poder fechar essa ideia deixa eu criar esse programinha aqui em Python olha só como é que seria a tradução pessoal aqui tem um alerta tá? o professor Gilberto ele preferiu aparentemente no material né? começar esse material omitindo alguns detalhes que vão ser mais discutidos à frente porque aqui o que é muito comum e é nosso padrão aqui na faculdade inclusive é que na leitura você coloque o nome da variável que seria que vai escrever n1 recebe alguma coisa aqui em Python e que você coloque qual que é o tipo da variável entre parênteses então n1 parênteses int ou inteiro possa ser em português ou n1 parênteses real ou float então aqui ele fala no enunciado qual que é o tipo do dado acho que ele não fala aqui certo? então eu vou chutar que é o tipo de dado mais genérico né? vou pôr float porque o float eu consigo guardar um número 1.0 né? mas no int eu não consigo guardar o 1.5 por exemplo então eu vou como não foi dito nada eu vou colocar float aqui coloco float input e coloco uma frase reparem que se eu for seguir exatamente como está no fluxograma eu não vou colocar frase nenhuma porque aqui eu não recebi frase nenhuma mas aqui eu vou vou tomar liberdade de escrever assim primeiro número é uma liberdade que eu estou tomando só para efeito didático aqui no fluxograma não tem frase nenhuma certo? não tem aquela exibição professor eu posso colocar a exibição no fluxograma junto com a entrada de dados? não lembra que isso aqui é uma questão do Python e o fluxograma tem que ser genérico então você quer mostrar alguma coisa? tem que ser aquela forma lá do monitor de tubo lembra que eu falei para a exibição? ok? aqui o n2 segundo número e agora a soma recebe n1 mais n2 certo? e agora print a soma é top a soma pronto fiz a tradução também com a de implementação em Python então aqui o primeiro número primeiro número é o 10.5 por exemplo segundo número é o 20.3 30.8 bateu certo? então hoje nós fizemos bastante traduções né? para ficar mais evidente essa ideia ok? legal legal essa aqui está sendo gravada essa aula bom lembrar acho que alguém perguntou se a aula está sendo gravada né? legal e aqui tem alguns exemplos de fluxograma tem algumas ideias aqui acho que essas ideias aqui são mais evidentes já estamos sobre todas as horas aqui em aula inclusive mas para você ler é legal você ainda fazer uma tradução aqui você sozinho né? aqui reparem que nós colocamos três instruções na mesma forma geométrica né? é uma forma de fazer eu não costumo fazer muito assim eu costumo colocar cada instrução realmente de uma forma geométrica diferente mas assim também é certo tá? você quer colocar três na mesma forma ok eu não acho muito eu não gosto muito mas esse exemplo está aqui a gente também pode mostrar que é possível ok? certo? e aqui tem um outro exemplo de tradução né? uma tradução direta que a gente vai ser só depois só ler aqui que é uma entrada aqui ele já colocou tá vendo? aqui ele já colocou entre o parênteses o tipo do dado que a variável vai receber porque senão quem vai colocar isso aqui depois em programação tem que chutar o valor né? então não pode chutar então não tem que ser um valor inteiro mesmo aí coloca o inteiro aqui ok? pessoal é isso esse aqui é o capítulo 2 alguém pode estar perguntando pessoal mas espera aí se for que vai abrir perguntas agora e o capítulo 3 né? que eu vou vir aqui ó lindadinho capítulo 3 vamos abrir aqui capítulo 3 só carregar que eu já falo por quê deixa eu carregar aqui quero mostrar o capítulo 3 pra quem não lembra qual que é se você não lembrou que você não leu muitas vezes né? vou abrir aqui enquanto tá carregando deixa eu só responder a dúvida de Wilson se é de Wilson o ideal pra quem tá aprendendo é digitar tudo né? eu faço por uma questão de tempo né? eu tenho pouco tempo de live de aula enfim com vocês então eu tenho que ser um pouquinho mais mais rápido nisso né? como tá gravado depois quem for vê isso aqui pode ir pausando o vídeo né? mas o ideal pra quem tá aprendendo é sempre digitar o máximo que puder porque é assim que vai aprender lembra que o nosso foco aqui na faculdade não é que você produza um produto final não é o nosso foco principal você pode até fazer isso mas o nosso foco é aprendizagem então é a ideia que vamos aprender como fazer né? pra quando chegar no trabalho aí sim aí o foco é produtividade tem que fazer rápido muitas vezes né? ok? pessoal então aqui o capítulo 3 ele é sobre como resolver problemas computacionais isso aqui a gente já trabalhou de uma forma indireta aqui hoje mas eu acho que nessa live de 2 horas o que eu tinha que focar mais era nessa parte inicial que eu sei que gera mais dúvidas aqui é um capítulo que é muito importante muito importante mesmo mas é mais texto então assim tem um que você pode ler e agora você consegue já traduzir pra Python por exemplo né? então se eu tiver que optar entre dar foco mais no capítulo 1, 2 e deixar o 3 pra vocês lerem ou eu fazer mais ou menos o 1, mais ou menos o 2, mais ou menos o 3 pra encaixar eu prefiro a primeira opção tá? então agora você já tem condições de traduzir isso aqui pra Python certo? isso que é legal então esse capítulo 3 eu já preciso fazer em casa quem é que já não leu ainda né? e dar uma olhadinha com mais calma tá bom? principalmente nessa parte de como raciocinar pra resolver um problema tá bom? e aí na próxima semana eu acho que nós temos feriado né? e na 15 dias é isso? 15 dias a professora Andréia assume com vocês a próxima live e a próxima live ela vai abordar a unidade 2 é claro se tiver alguma dúvida sobre a live 1 vocês podem perguntar também pra mim ali no chat né? no Clésio não manda por e-mail né? mas sim pelo Clésio e aí qualquer dúvida nós respondemos só na medida do possível né? ok? professor, tem uma dúvida aqui na C qual que é a resposta da questão 2? aí não né? aí eu vou falar a resposta 2 é aquela que vier ao seu coração certo? eu vou responder bem assim pra pessoa entender que eu não vou dar resposta de questão certo? eu posso até ajudar em uma dúvida em relação à questão tá bom? pessoal nós temos uns 6 minutinhos aí como eu fui respondendo muitas perguntas durante a live imagino que eu tenho menos perguntas agora mas se alguém quiser perguntar alguma coisa eu disponho para perguntas agora ok? alguém que perguntar alguma coisa? tranquilo certo? a Andressa colocou até um coraçãozinho aqui que ela ficou feliz com a live de hoje é isso Andressa? espero que sim né? ok? se alguém perguntou alguma coisa no chat que eu tinha que passar aqui tem uma questão do WhatsApp aqui né? ok o link da live das 10h30 Regiane tá lá na disciplina de linguagem se você for lá em linguagem não sei se está no ADS1A ou no B mas lá no ADS1A por exemplo e isso vale pelas transformas do EAD lá em atividades nós temos aqui ó link das lives né? e aqui tem o link tá bom? certo? era essa a pergunta? foi boa Andressa? então valeu a pena? valeu a pena acordar acedo no sábado? vocês não viram a cara que eu acordei porque eu fui dormir tarde ontem eu tinha aula ontem na empática também né? o remoto o presencial né? mas remoto que bom que eu acordei mais cedo pra poder mudar um pouco a cara tava com cara de sono acho que eu não tava com sono mas valeu a pena então né? que bom pessoal fico contente tá? a Luísa perguntou assim no exercício de fluxograma se pede pra traduzir certas equações matemáticas usando os operadores a diferença do Python ok mas como representar a variável x de uma equação? um x parece que eu falei algo meio evidente mas essa não é óbvio então vamos lá eu quero vamos ver aqui o paint por exemplo eu quero representar isso aqui ó x elevado a 3 mais y deixa eu apagar esse y aqui mais raiz de y certo? como é que eu faço isso aqui em Python? é tranquilo como é que é isso aqui em Python? é assim ó x elevado a 3 mais y elevado a 1 sobre 2 então aqui isso é de 1 sobre 2 mas é isso aqui se eu me calpulo a raiz quadrada né? isso aqui não é do Python isso aqui é da escola do lado fundamental lembra que isso aqui é cálculo de raiz quadrada quando você faz um número elevado a um expoente que é uma fração e inclusive uma fração com denominador 2 isso aqui é a raiz quadrada se fosse 1 sobre 3 seria a raiz cúbica professor você tá inventando isso não é verdade não será que não é? vamos ver aqui ó vamos fazer se y valer 9 vai que é uma variável que existe né? aqui eu só escrevi uma expressão mas as variáveis não existem né? se eu mandar executar vai dar um erro né? agora o y existe fica assim y elevado a 1 sobre 2 3 27 elevado a 1 sobre 3 é a raiz cúbica 81 elevado a 0.5 reparem que 0.5 é o mesmo que 1 sobre 2 né? a diferença é que eu tô fazendo uma conta e aqui já tá no valor direto raiz quadrada aí eu só escuto assim lá de longe no horizonte alguém falando que bruxaria é essa professor? é matemática isso não é do Python isso é da matemática né? quem não lembra dá uma olhadinha depois lá como é que calcula a raiz quadrada é claro que em formas diferentes por exemplo na poxinha a gente pode usar a função SQRT né? então no Python eu faço assim né? import math que é a biblioteca matemática do Python coloca assim ó math.sqrt isso aqui também calcula a raiz quadrada né? só que aí no fluxo do programa você não pode escrever assim né? math.sqrt se o professor autorizar no exercício você pode fingir que existe a função SQRT aí você só usa ela mas se você quer que funcione sempre mesmo que o professor não fale nada você pode usar aí você faz assim ó elevado a 0.5 ok? é isso pessoal ok? Michael se acordou às 8 horas eu acordei às 6 pessoal é... espero que tenham gostado de novo faltam 2 minutos se ninguém te chamar mais nenhuma pergunta nós encerramos acho que ela é por aqui tá bom? eu não sei se alguém está perguntando alguma coisa porque tem um atraso entre a minha fala e vocês receberem isso né? se a gente tiver alguma pergunta não? tranquilo? legal pessoal então não deixem de estudar aproveitem esse feriado que vai ter feriado no sábado né? aproveitem para estudar para chegar na semana que vem semana que vem não na próxima live que você manda já com perguntas com problemas traduzidos para a página tá bom? e também vou puxar a sardinha para o meu lado professor de linguagem né? também de programação não deixem de estudar linguagem reparem que lógica é o fundamento para a linguagem mas linguagem também é tão importante quanto né? aliás lógica eu acho que é mais importante porque assim lógica não faz nada na linguagem né? mas se lógica é 10 linguagem é 9.5 tá bom? então isso é importante certo certo Janaina certo Andressa Ana Rafael Iago Fernanda tem outra Fernanda também e o Michael aqui de novo certo? e o Michael colocou Michael e sou eu tá bom pessoal legal fico muito contente ouvir isso aí Michael ouvi não ler né? ler que ficou que você conseguiu aproveitar bem a live legal é isso aí pessoal um prazer conhecê-los infelizmente não conseguimos nos conhecer pessoalmente né? mesmo que fosse um curso presencial por causa da pandemia aí então eu desejo pra vocês um ótimo final de semana muito obrigado e até a próxima pessoal me ajudou bastante com certeza foi indispensável pra nossa live até mais e até mais Legenda Adriana Zanotto